aberta à sexta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater as consequências para os direitos humanos do fim da suspensão dos despejos e desocupações determinadas pela argüição, descumprimento de preceito fundamental, essa que já voltou a ter validade com a decisão do STF ontem, tendo em vista o fim dessa medida. Então, o cenário já mudou. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido por meio do Fale com as Comissões. Do senhor Gleidson Vansconcelos dos Santos, que solicita a realização de audiência dessa comissão para abordar o tema Abuso Sexual contra Crianças. Do senhor Marcelo Guerra Peixoto, que solicita a ajuda da comissão para atendimento de um motorista envolvido em acidente automobilístico. Do senhor Márcio Alexandre Xavier, que solicita a ajuda por estar sendo vítima, segundo o relato, de perseguição religiosa. Do senhor, da senhora Carolina Costa Silva, que solicita agendamento para expor situação de homofobia no ambiente de trabalho. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, para debater as consequências para os direitos humanos, caso houvesse o fim da suspensão dos despejos, da argüição 14, da DPF 828, e das condições que o Estado, o Tribunal e o Estado, o Executivo, o Tribunal e os outros órgãos envolvidos para enfrentar os despejos no Estado de Minas Gerais. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas e todes, lideranças. Também quero aqui cumprimentar os que estão acompanhando a audiência de forma remota, doutora Afonso, doutor Duílio, doutora Cláudia, Regiane, deputada Leninha. Bem, essa audiência, ela tem dois objetivos. Lógico que o cenário hoje está mais favorável do ponto de vista legislativo. Foi mantida o prazo de suspensão dos despejos durante a pandemia. Mas nós trouxemos para essa audiência vários casos, várias famílias, várias formas de perseguição, ainda pelo direito à moradia, mas pelo direito a teto, pelo direito a território, que é muito mais do que propriedade, não estamos discutindo propriedade. E aí esses casos estarão aqui para nós debatermos com autoridades do Estado, do Executivo, no caso da CEDESE, com os tribunais, com a Defensoria, com o Ministério Público, como enfrentar isso, não só no Estado de Minas Gerais, mas é uma referência para o Brasil. Nós temos mais de 200 mil casos de desapropriação, despejo, reintegração de posse. E o desafio que eu trago aqui para que o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Militar, se chegar, eu estou vendo aqui que ainda não veio representante da Polícia Militar, mais da CEDESE, é dizer como que nós farámos para cumprir a lei. Porque nós estamos aqui diante de casos em que houve destruição de casas consolidadas na cidade de Betim. Por o ego do próprio prefeito, ele não cumpriu uma decisão judicial. Nós acompanhamos na área rural situações também, o doutor Afonso também está acompanhando de perto, Sangradouro, Gamileira, comunidades tradicionais, historicamente perseguidas, mas mesmo com decisão de manutenção da posse em terras tradicionais, nós vemos ações paramilitares e militares pressionando essa comunidade a sair. Então, o nosso debate é desafiador, porque a lei nós conseguimos garantir com pressão, com justificativa real, mas como fazer que uma decisão do STF, que uma decisão do Supremo não seja uma palavra morta? Que, no cotidiano, os outros órgãos responsáveis pela manutenção e a dignidade das pessoas, não seja desconsiderado. E aqui no plenário, depois vão abrir a fala para a deputada Leninha, que está acompanhando, nós temos famílias que estão discutindo direito à moradia no campo, direito à moradia na cidade, mas nós temos também comunidades tradicionais, e que nós sabemos que a legislação que protege quilombo e toda a sua tradição são legislações federais. E muitas vezes nós encontramos decisões de juízes que não são competentes para discutir o caso, impondo a retirada de famílias tradicionais do seu território, porque não é terra que eles estão discutindo, discutindo toda a tradição, a cultura, a forma de viver, e tudo isso continua sendo desrespeitado no Estado de Minas Gerais. Então, o desafio dessa audiência é discutir o caso do Beco Fagundes, em Betim, discutir o caso de Croatá, também das comunidades tradicionais de Betim, reconhecida recentemente, e que demanda a proteção do Estado, é discutir as ocupações de vários movimentos que aqui estão, e acho que é importante depois, cada ocupação que estiver aqui, registrar a sua presença da luta popular, das brigadas populares, do MLB, do MTST, a luta do MST na junção da proteção de terras tradicionais. Então, advogados populares, que são um grande apoio nessa luta, porque não discutem a distância, mas discutem acompanhando o cotidiano das famílias. Então, vamos fazer a composição da mesa, vou anunciar aqui quem já está presente, quem deixou registrado ali o nome. Nós vamos dividir a audiência, para ouvirmos primeiro os movimentos sociais, as lideranças comunitárias, depois vamos ouvir, só para vocês conseguirem acompanhar, as instituições da justiça, e aí é tribunal, defessoria, ministério público, e, por último, nós ouvimos o Estado. É um combinado da Comissão de Direitos Humanos, nós seguimos assim, ouvindo primeiro o cidadão, a doutora Cleide, chegando ali. Então, estão presentes para compor. A doutora Afonso Henrique de Miranda Teixeira, ele é procurador do Ministério Público de Minas Gerais, a doutora Cláudia Amaral Xavier, promotora de justiça, promotora da defesa dos direitos humanos e controle externo das atividades policiais, Freijo Vander, Luiz Moreira, coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Zélia Rodrigues da Silva, liderança do Beco Fagundes, Regiane Rosa Sena, representante do Movimento de Libertação Popular, representando Bruno Henrique Nogueira Cardoso, que é o coordenador do Movimento Libertação Popular, Manuel Inácio Moreira Vieira, militante do Movimento de Lutas e Bairros e Favelas, é o Edinho. Também tem outros aqui. O senhor Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, Bom dia. Também está conosco aqui, já confirmou presença. Flávia Silvestre Oliveira, da Luta Popular também, Zélia. Deixa eu ver se algum aqui estão chegando. Importante registrar a presença. Alexandre Santos Araújo, liderança do Quilombo Araújo, Betim. E ainda estamos aguardando. Pode deixar o nome que a gente vai anotando depois, e as medidas que foram fazendo as falas, a gente vai incluindo. Deputada Leninha, se você quer fazer uso da palavra, a gente segue. Obrigada, presidente André e Jesus. Eu queria cumprimentar esta manhã nossa excelência, mas também cumprimentar todos e todas que estão participando dessa importante audiência, num momento muito importante para todos nós. É só regressar a dutada. De fato, é fundamental que a gente esteja emanado nessa rede de proteção das vidas, porque no momento desafiador de tanta violação do direito, das pessoas que querem somente ter um teto, ter um território, ter um lugar para viver, e que a gente tem, vamos dizer, inúmeras, inúmeras fatos e ocorridos de completo desrespeito ou a legislação que enche de um país por parte, inclusive, da magistratura. A gente vê a magistratura estadual termina quando o caso é federal, ou então, a conclusão é instalada, mas sempre para beneficiar os grandes, os ricos, os subvencedores, e o documental do Guilherme, que está representando a subsecretaria da CTS, que também provavelmente quer acompanhar todos os casos de violações que vieram acontecendo em federais, quando se respeita a questão da moradia dos territórios dos povos tradicionais. Eu penso que essa grande pede humanada que é secacionada por esses povos, por essas comunidades, muitas vezes a gente não dá conta de acompanhar inicialmente, mas de forma virtual, de forma remota, mesmo à distância, a gente vem acompanhando todos esses casos, citados pela Tritada Andréia de Jesus, e a gente procura dividir cada hora é uma história. Ontem, a gente estava na rotana da Tritada Andréia do projeto do governador, e mesmo assim, a gente procurou melhorar a proposta do governador que é a justa alheada, aí recebe imagens de milícia armada, de diagnóstico da parada, ocupando os territórios que é tomado dos povos indígenas, enfim, e a gente recebe com essa questão que eu acho fundamental das comunidades também, tem internet, tem telefone, elas filmam, elas fotografam, então não tem como negar que é esse processo de armamento de policiais reformados, coordenando a segurança dos grandes fazendentes, dos grandes empreendedores, milícia formada em as técnicas em outro estado, aí eu falo diretamente do Norte de Minas, onde a gente é empresário muito dos processos, como a gente viu no Senador, no Inglaterra, aqui, mas nós estamos aqui, não vamos recuperar, não vamos desistir bravamente, junto com essas comunidades, junto com o culto tradicional, para dizer que eles não estão só os filhos, e a gente sente uma força no parlamento que a gente tem retaguarda, a gente tem vocês, não só, não só, não só, não só, mas todos que estão na BD, sobre o Ministério do Público, é mesmo, porque a nossa luta é uma luta digna, é uma luta justa, e é isso que a gente entende, que a política é a prática da caridade, a caridade, não só como solidariedade, mas a caridade como justiça, para que o Estado construa o seu papel de garantir terra, moradia, território, para todos e todas. Uma boa audiência, as 9h30 tem uma comissão de direitos comunitários da APR, a gente tem uns requerimentos para votar, eu terminar vou sentar para uma distância, mas eu vou manter a escuta aqui para os convidados e convidadas, e a gente pensar quais são os requerimentos que a gente vai tirar dessa audiência para tomar na próxima reunião ordinária da comissão de direitos humanos. Bom dia a todos e todas, seja todos bem-vindos, nós aboninhamos, doutora André, para vocês com muito aperto, mas acima de tudo, com muita garra, com muita dor, com muita disposição para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, bom dia, camarada, companheira, co-presidenta dessa comissão, Leninha, uma guerreira, Norte Minas, tem me ensinado como chegar, pedir licença para chegar, mas aprender como também enfrentar e resistir o direito, cobrar direito, resistir e manter as tradições aí no Norte. Então, gratidão demais, Leninha, por essa parceria. Vou convidar algumas pessoas para subir, à medida que for falando, se não couber todo mundo aqui, depois a gente vai revezando, mas é importante as carinhas aparecerem aqui também. Então, vou chamar aqui, quem for fazer fala, que o nome não estiver aqui, me avisa, avisa a equipe, mas eu vou pedir já para subir o Edinho, que é do Emanuel, Inácio Moreira Vieira, militante do movimento de lutas, vilas e favelas. Calma, gente. Jogar energia boa para o universo, saudar os nossos camaradas. A Regiane Rosa Sena, representante do movimento de libertação popular. Venha compor a mesa com a gente. Regiane. Quem é? Agora é só mais clara, está? É? Nossa. Freijo Wander, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. A Regiane está remota. Ah, entendi. Como a Regiane está remota, nós vamos chamar a Zélia Rodrigues da Silva, liderança do Beco Fagundes. Vamos chamar a doutora Cleide, que está aqui com a gente. Doutora Cleide Nepomuceno, defensora pública. Ailton Costa Matias, advogado popular. E o senhor Alexandre Santos Araújo. que é a liderança do Quilom Barraújo. Comunidade tradicional aí. Então, eu já abro e passo a palavra para o Freijo Wander, que vai trazer um cenário. Pode falar lá, Freijo. Um cenário mundial sobre os despejos, com a experiência, mas também com a segurança de quem acompanha cotidianamente as famílias. Então, a palavra está com o senhor. Vamos combinar dez minutos, Freijo? Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Bom dia a todos, a todas e todes. Quem está presente aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, também quem nos acompanha via internet. Espero, deputada Andréa, que a luz e a força divina, a luz e a força dos mártires, dos ancestrais, dos povos e comunidades tradicionais, do povo sem terra, do povo das ocupações, esteja muito forte aqui. Primeiro, gratidão por termos a companhia firme na luta da deputada Andréa de Jesus, do PSOL, presidenta da Comissão dos Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas. Depois, lembrar que hoje, dia 31 de março de 2022, temos que repetir pela milésima vez o nosso repúdio veemente a todo e qualquer tipo de ditadura, o nosso repúdio a todo e qualquer tipo de tirania, de autoritarismo, de fake news, de opressão e de violências que se abatem em cima dos povos e de todos os ecossistemas. E o nosso repúdio também a todo e qualquer tipo de guerra. Respeito à dignidade humana, exigimos. Então, deputada Andréa, nessa audiência aqui, que tem como objetivo ouvir e acolher e ecoar os clamores justos e legítimos de todas as milhares de famílias que estão debaixo da cruz da ameaça de despejo no nosso querido Brasil, porque nós temos que conquistar, de fato, despejo zero, não apenas para mais três meses, mas, pelo menos, pelos próximos 30 anos, depois, para os próximos 300 anos. Então, assim, agradecemos ao ministro Luiz Barroso por ter tido a sensibilidade de ampliar a DCP lá, a Ação Direta de Constitucionalidade 828, que proíbe os despejos até o dia 30 de junho de 2022. Isso é um paliativo, mas alertamos que precisa ser introjetado, assimilado no poder judiciário, no Estado brasileiro, constituindo seus três poderes, legislativo, judiciário e executivo, a concepção de despejo zero para sempre. Porque é um absurdo o país continuar sendo um dos países onde se reproduz cotidianamente uma das maiores desigualdades socioeconômicas do mundo, ter 2% da população sequestrando e aprisionando 50% da terra brasileira. O que vigora é o latifúndio, o agronegócio, e nas cidades, o império das grandes construtoras, a especulação imobiliária. Basta disso. Os números são ensurdecedores, deputado Andréia. São mais de 7 milhões de famílias vivendo sem um pedacinho de terra, sem moradia no nosso querido Brasil. Como é que pode as pessoas viveram com essa cruz pesadíssima do aluguel, da especulação imobiliária, da falta de reforma agrária, da falta de reconhecimento e titulação dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas. E, de outro lado, mais brutal ainda, os dados demonstram que tem mais de 7 milhões de casas, de prédios e de terrenos abandonados do nosso querido Brasil. Então, pedimos aqui, pelo amor de Deus, por amor à dignidade humana, às próximas gerações, por amor às crianças, como a Sofia, que está aqui no nosso meio, lá do Beco Fagundes, de Betim, brutalmente lá pisoteada e violentada pelo atual prefeito de Betim, Vitório Medioli, tem que, por fim, nessa questão de despejo. Veja bem, a atual Constituição brasileira, que vigora, é a de 1988. É claríssimo lá, dizendo que toda propriedade tem que cumprir a sua função social. E eu desafio qualquer pessoa, qualquer autoridade, demonstrar de forma cabal que ocupações coletivas, seja no campo ou na cidade, acontece em cima de propriedade que esteja cumprindo a função social. Estou dedicando a minha vida há mais de 30 anos, deputado André, e o que a gente vê na zona rural, no campo do Estado de Minas Gerais, em todo o Brasil e nas zonas urbanas, o que o povo, de forma coletiva, se une, se organiza e ocupa, são terrenos abandonados, são casarões abandonados, são prédios abandonados, que não estão cumprindo a função social. Está lá para especulação, não respeita a legislação ambiental, não respeita a legislação trabalhista, nem gera ali alguma partilha da produtividade, não está produzindo nada. Então, como é que pode o Poder Judiciário continuar tratando as ocupações, seja no campo ou na cidade, como se fosse questão de esbulho? Isso é covardia, isso é ilegalidade, está demonstrado. Então, se todas as ocupações acontecem em cima de terrenos, casarões e prédios abandonados, o Estado, a começar do Poder Judiciário, não pode, de forma apressada, atabalhoada, já expedir, eliminar de reintegração de posse e chegar mais uma vez à espada de Damocles em cima de milhões de famílias. Já virou jurisprudência no Brasil, cheguei a citar isso na minha tese de doutorado, da lavra do ex-ministro Vicente Cernechiaro, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo, olha, ocupação, as ocupações do MST, do MTST, das brigadas populares, do movimento de luta nos bairros e favelas e de centenas de movimentos sociais populares do campo e da cidade, são ocupações legítimas, segundo a Constituição, isso já é jurisprudência no Brasil, ocupações é uma forma de pressionar o Estado brasileiro para que cumpra, de fato, a sua responsabilidade, que é, o povo tem direito à terra, direito à moradia adequada e digna, direito a ser respeitado na sua dignidade pessoal, direito a um meio ambiente equilibrado. Então, assim, eu estou colocando esses argumentos aqui para aclamar que a gente não pode se contentar e não podemos aceitar apenas uma prorrogação de mais três meses, abril, maio e junho, com despejo zero. Essa lei do despejo zero tem que se tornar permanente, despejo jamais, despejo jamais, despejo jamais, porque é covardia, é violência. E eu já vi demais, ouvi no meio das pessoas, deputado, com isso eu concluo, uma pessoa, uma família, sem um pedacinho de terra e sem uma moradia para viver, é como um pássaro que voa, voa, voa e não tem onde pousar. Eu fico até emocionado com isso. Quantas vezes, deputado Andréa de Jesus, que eu já ouvi nas ocupações, seja do campo, no interior de Minas Gerais, nas ocupações urbanas, a Freire Gilvander, aqui na ocupação, tem poeira, tanto de Badalona Preta, é madeirite, tudo mais aqui, está mil vezes melhor, porque a gente não tolerava mais a cruz do aluguel, que é pesadíssima. Eu chego e pergunto, quantos quilos pesa a cruz do aluguel? Ah, Freire Gilvander, a cruz do aluguel está pesando mais de 700 quilos. Também, ir para a ocupação é se libertar da humilhação, que é sobreviver de favor, sendo peso nas costas dos parentes e não tendo nenhuma liberdade, restrição todas. E depois, termino também, denunciando aqui, que eu estou acompanhando de pertinho, deputado Andréa, a imensa covardia e truculência que o atual prefeito de Betim, Minas Gerais, Vitório Metrioli, está fazendo em cima da querida e linda ocupação, comunidade do Beco Fagundes, que era uma comunidade de mais de 100 famílias, e desrespeitando decisão judicial da lavra do desembargador Carlos Levenhagem, o prefeito Medioli mandou lá um aparato de guerra, tropa de choque da Guarda Municipal, apoiado pela prefeitura, com reta escavadeira, derrubou mais de 40 casas. Para quê? Para roubar, furtar o território das comunidades pobres ali, para fazer um grande empreendimento econômico, shopping, teleférico, cascata de água artificial. Isso é inadmissível. E também queremos denunciar aqui outra grande injustiça que está acontecendo em Betim é que o fato do prefeito Medioli ter, nos últimos cinco anos, infernalizado, causando um maior terror para a comunidade tradicional quilombola, a família Araújo, que está no Jardim Brasília, que vive lá há mais de 40 anos, uma comunidade linda, fraterna, sete famílias, que é uma só família, vivendo nas casas lado a lado lá, uma verdadeira comunidade tradicional produzindo peixe, hortaliças, preservando o meio ambiente, preservando a nascente. Agora vêm artifícios jurídicos para tentar tomar esse território para entregar para grandes empresários. Inadmissível. Então, em nome da vida, em nome de Deus, em nome das crianças, em nome de mais de milhões de famílias que estão debaixo da cruz do aluguel ou da cruz da humilhação que é sobre a de favor ou da cruz que é estar nas ruas. Hoje já são mais de 500 mil pessoas, irmãos e irmãs nossas, sobreviventes em situação de rua. Clamamos, pedimos, imploramos que despejo zero seja apenas não pelos próximos três meses, abril, maio e junho, mas que seja permanente e que o Poder Judiciário, a começar dos promotores, do Ministério Público, Defensoria Pública, dos juízes, dos desembargadores e ministros até o Supremo, julgue realmente de acordo com a Constituição de 1988 e reconheça a legitimidade, a justeza e a necessidade, a necessidade e o direito que o povo tem de fazer ocupações e se libertar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Freijo Vander. Quero registrar que também chegou para compor a mesa. Primeiro, Jairo Santos, que é dirigente estadual do MTST aqui em Minas Gerais. Também o desembargador, Paulo Mendes Álvares, representando o senhor Newton Teixeira Carvalho, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também a doutora Cláudia Amaral, que também nos acompanha de forma remota. Doutora Cláudia Amaral Xavier, promotora de justiça e promotora de defesa dos direitos humanos e controle externo das atividades policiais. Registrando a presença de vocês. Agora, eu queria passar a palavra para alguém que está de forma remota. Regiane Rosa Sena. Só tem condições de falar? Regiane, ela está representando o Bruno, que é coordenador do Movimento de Libertação Popular. Só também tem dez minutos. Bom dia para todos. Eu sou Regiane, eu tenho... 40 anos, moro na ocupação já há quatro anos, tenho cinco filhos, saí do aluguel, da cruz do aluguel, porque não estava com condições mais. O salário que a gente ganha não tem como, né? Também sustentar cinco filhos e ficar no aluguel. Eu faço parte agora do Movimento de Libertação Popular, que abrange, né? acolhe os moradores de rua e a gente pede para, assim, para esse despejo zero continuar, porque muitos deles saem da rua e que é uma onda de bala aqui mesmo na ocupação que eu moro, que eu moro na ocupação. Tem vários aqui que saiu da rua, hoje está trabalhando, tem uns que trabalham de carteira assinada já e na rua eles não têm essa possibilidade, né? E agradecer aos direitos humanos, a doutora, a Defensoria Pública está sempre apoiando a gente que está em situação assim de rua, né? E dizer que essa lei revigurada por mais três meses, igual o Frei já falou, tinha que ser prolongada por mais uns 300 anos, né? Ou então até aquele direito da gente lá que tem na Constituição que a gente tem de direito à moradia passar a valer, né? Ser garantido para a gente poder ter um teto, não preocupar com aluguel, não preocupar com ficar em rua, com criança, debaixo de sol, chuva, sem ter certeza do futuro. Isso aí é muito pesado. Igual a cruz do aluguel, né? O aluguel é uma cruz. Ficar na rua também é outra cruz, porque sem certeza da manhã a gente não consegue viver, não consegue dormir. Aí eu queria agradecer a todos aí pelo apoio que dá as ocupações de morador de rua e as ocupações em geral. Dá de parabéns os movimentos que dão apoio a gente, a doutora Cláudia, a doutora Cleide, a doutora Júnia. Então, vocês não sabem a importância do apoio de vocês para a gente nesse momento assim de dificuldade que a gente está passando. Eu espero que essa lei de despejo zero esteve agora aí por mais bastante tempo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Regiane. Sucinta aí. Vamos ouvir agora o Edinho, militante do movimento de lutas nos bairros e favelas, registrado de forma formalmente aí. Emanuel, Inácio, Moreira, Vieira. Está com você. Está ligado? Oi. Primeiramente, bom dia. Primeira coisa, saudar aqui a Comissão de Direitos Humanos, saudar aqui toda a mesa, principalmente na figura da presidenta Andréa de Jesus, e dizer que isso aqui ainda é um espaço de resistência, porque uma Assembleia Legislativa desse tamanho, com a quantidade de deputados que tem, a quantidade de mandatos que ainda estão a serviço do povo ainda é muito pequena. Então, esses espaços que a gente tem hoje ainda são resistentes, dentro desse espaço que é opressor, que serve a outra classe, que não é a classe dos pobres. Primeiro, uma notícia boa que a gente teve ontem foi o adiamento, a prorrogação da DPF 828, que suspende até junho a questão dos despejos no Brasil. Primeiro, ressaltar que isso foi fruto de muita luta dos movimentos sociais, das comunidades, das ocupações urbanas, das ocupações rurais. Então, isso foi uma conquista muito grande através de muita luta. Eu lembro, por exemplo, que em 2020 teve a ocupação aqui na Assembleia Legislativa de vários movimentos para poder se pensar, uma comissão para poder pensar essa questão do despejo zero. ainda muito no sentido de dizer que todo despejo era desumano, na pandemia ainda pior. Então, isso é fruto de muita luta, de muita resistência e prorrogar isso por três meses ainda é insuficiente porque os despejos ainda continuam sendo um crime contra a Constituição, mas também um crime contra os tratados internacionais de direitos humanos. Eu queria ressaltar alguns pontos aqui que fazem com que a gente ainda seja obrigado a resistir ou seja obrigado a fazer ocupação. Primeiro que a gente tem um déficit habitacional hoje no Brasil que beira 8 milhões de unidades habitacionais. Então, são quase 8 milhões de famílias que não têm um teto, não têm um pedacinho para chamar de seu. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a profunda crise que a gente está dentro dela hoje. Se você vai no supermercado hoje, o valor do arroz está um preço, se você vai amanhã está outro. O preço do aluguel médio em Belo Horizonte hoje já ultrapassa mil reais. Tem lugares que o aluguel chega a 1.400, na periferia você ainda consegue achar em valores mais baixos. Mas, se você pensar que o salário mínimo é beira 1.200, o preço do aluguel já superou o preço do salário mínimo, o valor do salário mínimo. Então, é uma questão que fala assim, como é que a gente vai pagar as contas? Não fecha, você tem que pagar a conta de água, de luz, aluguel, alimentação. Você não consegue sair de casa para poder ter algum momento de lazer, porque tudo isso tem custo. Então, a gente vive numa pressão e as pessoas são obrigadas todos os dias a tomar uma decisão se vai comer ou se vai pagar aluguel. Olha a quantidade de pessoas que estão morando em situação de rua hoje em Belo Horizonte. Então, o último estudo que estava para poder ser lançado estava em torno de 11 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte, a capital mineira. Então, que nem é a principal do país, que nem é o maior déficit do país. Então, você imagina como é que a gente está no Brasil inteiro com as pessoas passando por essa dificuldade. O Frei colocou muito bem ali também que a gente ainda precisa superar uma série de coisas, que é essa questão da cruz do aluguel, que as famílias passam por essa humilhação de ter que gastar todo o seu recurso com o aluguel, com as contas, mas também a humilhação que é morar de favor. Então, o déficit habitacional que representa essas famílias, e a gente não conseguiu superar isso nem com os programas habitacionais, nem com uma série de coisas. Então, fica para a gente algumas necessidades ainda que a gente precisa ter. Uma delas é de superar o próprio capitalismo, porque, enquanto houver capitalismo, vai haver esse tipo de exploração. É óbvio que essa não é a principal contradição do capitalismo, mas, enquanto houver capitalismo, vai haver despejo, vai haver exploração, vai haver humilhação, porque é inconciliável os interesses. Ou alguém acha que os interesses da Vale são conciliáveis com o interesse de uma retomada indígena. É reconciliável com a ocupação urbana que está em uma terra da Vale, por exemplo. É inconciliável. Então, primeiro vem a ganância, primeiro vem o lucro, depois vem o direito das pessoas. Então, dentro do capitalismo, a gente não vai conseguir superar essa questão da moradia, porque isso é uma questão inconciliável. Então, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar muito para chegar nesse ponto. vão ser anos ainda que a gente vai trabalhar para poder superar tudo isso, mas, enquanto isso, a gente tem a resistência. E eu queria saudar também o trabalho que os movimentos populares têm feito nesse sentido. Então, durante a pandemia, mas antes da pandemia também, durante a pandemia, os movimentos se organizaram, que não é só barrar os despejos. É como eu falei, a crise aprofundou, a situação de vida das pessoas piorou e a necessidade de fazer novas ocupações aparecerem. Então, saudar os movimentos que se organizaram e fizeram diversas ocupações no Brasil inteiro. O MLB, por exemplo, é um desses movimentos, fez 20 ocupações ao longo desses dois anos de pandemia. Então, é saudar esse trabalho, todos os movimentos, mas também saudar as comunidades que resistiram. O Frei citou aqui a Beco Fagundes, que o prefeito derrubou 40 casas lá em Betim, mas saudar a comunidade que ainda está de pé, que está resistindo com as casas que estão lá ainda e que não vai redar o pé um minuto de lá. Então, botou barricada, botou pneu na porta e não vai entrar a polícia para poder despejar. Agora, é um absurdo ouvirmos casos como esse. Em plena pandemia, em plena validade dessa lei, dessa DPF, eu cheguei aqui hoje na porta da Assembleia e conversei com a companheira Gleis, que está ali agora no plenário, que falou comigo que foi despejada no mês passado. Sabe assim? Então, isso ressalta outras coisas, porque quem ainda está articulado com movimentos, contatos, o legislativo, partidos, ainda tem essa questão que ainda faz um corre aqui e ali, que ainda consegue barrar vários despejos. Agora, quantas famílias que não estão articuladas nesse nível, que sofrem sanções como essa, então, o juiz vai lá e determina se tem que ter despejo, chega o oficial de justiça, chega a polícia, chega a trator e demole a casa das pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, tem que pensar aqui, então, por exemplo, qual é a medida que vai ter para ter fiscalização. então tem uma determinação judicial, não pode ter despejo. Tem uma lei que proíbe ter o despejo, não pode ter despejo. Então, não dá para ter uma determinação, vai um oficial de justiça, vai trator e derrubar a casa da pessoa. Então, eu queria reforçar que isso é um absurdo e que a gente precisa trabalhar para poder superar isso. Eu só queria ceder os três minutos que me restam aqui para a companheira Poliane, lá da comunidade Vista Alegre, ali perto da Tereza Cristina, para poder fazer um relato também à comunidade que está ameaçada de despejo lá também, pela Vale, pela Prefeitura, para poder fazer o uso da fala. Se a Poliane puder subir aí já. Fala no plenário lá. Bom dia a todos. Meu nome é Poliane. Eu venho aqui representar a comunidade Vista Alegre 3, aqui do município de Belo Horizonte. A gente está num terreno que pertence à Vale, mas que está terceirizada pela Ferrovia Centro-Atlântica. E a gente recebeu uma ordem... Eles estão querendo uma ordem de despejo, uma reintegração de posse, no caso. E o que acontece? A gente, através do movimento MLB, que a gente conseguiu, a gente só está tendo o apoio deles, a gente está totalmente desamparada e a gente chegou aqui para poder ver o que pode ser feito pela gente. Porque o que acontece? A Prefeitura, a própria Ferrovia, a VLI, não quer dar assistência nenhuma. Você entendeu? E a gente queria ver o que pode ser feito pela gente. porque são 127 famílias. Para onde que a gente vai? A situação que a gente, igual está falando aí, que a gente está vivendo, a gente está totalmente desamparada. Obrigada pela Fá. Obrigada. Obrigada por você compartilhar com a gente vários desafios. Edinho, quer concluir? Sim, só para poder ressaltar isso que a Compeira falou, é porque a gente também, a duras penas, e através de muita luta, conseguiu aprovar um negócio histórico que chama Estatuto da Cidade. Então, lá nesse Estatuto da Cidade, diz que as pessoas, para poderem ser removidas, têm que ser reassentadas em lugar igual ou superior onde aquelas vivem. E o que a gente está vendo, a área que as Compeiras vivem é uma área de segurança, de ferrovia, lei federal. Agora não é oferecido nenhuma alternativa de reassentamento de digno para essas famílias. Então, ressaltar que, enquanto não houver nenhuma dessas propostas de reassentamento digno para as famílias, vai ter resistência e nós não vamos deixar de ter despejo. É isso aí. Cobrar, embora não esteja aqui nenhum representante de prefeitura, mas é cobrar das prefeituras também, que têm seus estatutos, que reconheçam que a política de habitação é de responsabilidade dos três entes. Então, não tira responsabilidade de forma alguma do executivo local ali. Então, todos os prefeitos, principalmente nesse ano eleitoral, muitos deles estão se colocando para cargos até mais altos. É o momento de mostrar que eles estão atentos aos municípios, aos municípios, às pessoas que estão ali no cotidiano, que têm direito à habitação, têm direito à moradia, têm direito à política de habitação, e eles ignoram isso, tratam todo mundo como situação de rua e o tratamento tem que respeitar, inclusive, a individualidade desse sujeito. Para falar um pouco disso, vou interromper um pouco a mesa aqui, porque o doutor Duílio está representando, ele é subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, ele terá uma reunião mais tarde, então ele pediu para fazer a fala. e aí eu queria deixar algumas perguntas que acho que é importante a CEDES, o Estado e a Subsecretaria de Direitos Humanos, porque o grande desafio, quando há uma reintegração de posse, uma decisão judicial, e que muitas vezes é cumprida só com a presença da Polícia Militar, é o que a Secretaria de Desenvolvimento, a Subsecretaria de Direitos Humanos, deve fazer nesses casos. Porque a primeira coisa, vários tratados, vários acordos, é que precisa apresentar alternativa. E nós acompanhamos de perto que hoje a única política de habitação do Estado é esse bolsa-aluguel, esse auxílio, e que demora a chegar, e que atrasa, e que não é responsabilidade mais da Coab. Então, nós poderíamos ouvir na fala do senhor quais são os encaminhamentos, as ações que a CEDES tem em mente caso haja reintegração de posse, despejo, daqui a três meses. Porque nós estamos entendendo que, nesses três meses, o Estado, o Ministério Público, o Judiciário, vão fiscalizar e impedir que haja despejo. Mas, passados os três meses, qual é a alternativa que o Estado está apresentando? E aí, com isso, está a palavra com o senhor, Duílio, dez minutos. Senhora Presidenta, deputado André Jesus, bom dia. Agradeço aí por atender gentilmente esse pedido de inversão da ordem de falas, porque realmente, hoje eu estou com uma agenda muito extensa, e já peço desculpa a todas e todos de não poder acompanharmos até o final. mas a minha equipe toda aqui da Subsecretaria de Direitos Humanos está também participando conosco, e me sucederá aqui a nossa diretora Ariane Gontígio, que é responsável pela mesa de diálogo. Então, quero aproveitar para também cumprimentar a deputada Leninha, que está conosco, e aos demais que nos acompanham aqui, e pelo Estado todo de Minas Gerais. Deputada, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o papel importante dentro da CEDESE, que a mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais exerce. A mesa foi instituída no Estado de Minas Gerais em 2015, com o objetivo de ser uma instância de diálogo para a construção de soluções pacíficas que privilegiam a cultura da paz e a autocomposição em soluções de conflitos coletivos. Com a reforma administrativa do Estado, fruto da Lei 23.304, de 2019, a mesa é prevista como um mecanismo de governança. E, nesse sentido, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESE, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, assume a coordenação da mesa e retoma o seu funcionamento em julho de 2019. E vem realizando, desde então, reuniões preparatórias, plenárias, câmaras técnicas e outras atividades que são importantes e necessárias para o seu funcionamento. Então, é importante destacar aqui que a missão da mesa de diálogo é possibilitar a comunicação entre todas as partes envolvidas nos conflitos fundiários, sejam eles urbanos, rurais ou socioambientais. Sempre objetivando a construção de soluções negociadas, levando em conta os três princípios que devem ser respeitados simultaneamente. O direito à propriedade, que é consagrado na Constituição, o respeito às decisões judiciais, mas, sobretudo, o contexto social e o direito à moradia das famílias. E aí, para potencializar esse trabalho de governança que a mesa de diálogo exerce, ela tem a seguinte composição. São representantes do Poder Executivo Estadual, representantes da sociedade civil organizada e integrantes das ocupações entidades ou partes interessadas que, por sua experiência pessoal ou profissional, podem contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos e, ainda, representantes convidados, dentre os quais a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os Ministérios Públicos Estadual e Federal, as Defensorias Públicas Estadual e da União, entre outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que possam contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos da mesa. E aí, a fala da senhora é importante porque o papel do município também é importante nesse aspecto. Então, assim, em nome da mesa de diálogo, eu quero, inclusive, registrar aqui um agradecimento a todos esses atores que têm contribuído muito para o desenvolvimento do trabalho exercido pela mesa e que prestam um apoio necessário na busca de alternativas viáveis para a solução pacífica dos conflitos que são mediados aqui na mesa. E, nesse sentido, eu quero ressaltar o apoio que estamos recebendo desta Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que, reiteradamente, ressalta a importância do trabalho exercido pela mesa de diálogo e também o apoio prestado pelas defensorias públicas do Estado, da União, dos Ministérios Públicos, Federal e Estadual, que são parceiros de longa data da mesa de diálogo e que exercem um papel institucional fundamental no desenvolvimento dos trabalhos da mesa. E também quero registrar e agradecer o apoio que temos recebido sempre da Polícia Militar de Minas Gerais, notadamente da Diretoria de Operações Policiais, o DOPE, que tem adotado uma postura muito solícita no sentido de prontamente prestar as informações que a mesa de diálogo solicita e também no sentido de comunicar a mesa de diálogo sobre os pedidos que recebe para prestar apoio no cumprimento das decisões judiciais de reintegração de posse no Estado. Felizmente, nós recebemos com muita alegria a decisão da DPF 288, que suspende temporariamente as ocupações e despejos até 30 de junho, decisão do ministro Barroso. É claro que é pouco, como ressaltou o Frei, mas já nos dá um fôlego de continuar pensando adiante. A mesa vai continuar aqui dentro da CEDES, nesse diálogo permanente, dentro do governo e fora do governo, para que essas soluções sejam encontradas. esse é o nosso papel, sobretudo, de autocomposição, de articulação e de defesa sempre. Nos últimos anos, nos últimos dias, aliás, a mesa de diálogo tem acompanhado com preocupação alguns casos de conflitos coletivos fundiários, rurais e urbanos, como esses que se instalaram aqui no município de Januária, referente às comunidades quilombolas, gameleira, croatá e sangradouro, no município de Belo Horizonte, como o caso da ocupação Vila Maria, e no município de Brumadinho, que envolve os indígenas da etnia Camacã-Mongoió. A mesa de diálogo segue atuando nesses casos todos e em outros conflitos, notadamente no que se refere à busca de soluções pacíficas alternativas de moradia prévia e execução administrativa do despejo como forma de fortalecimento do respeito à dignidade humana. Eu quero, portanto, aqui reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento social e a defesa dos direitos humanos de forma que não podemos permitir situações de violências e violações de direitos. E aí eu quero trazer alguns números aqui que são importantes. A mesa de diálogo hoje acompanha um total de 49 situações de conflitos, dos quais 28 urbanos e 21 rurais. Isso envolve cerca de quase 4.800 famílias. É um número muito significativo e que nos traz uma grande responsabilidade. Nós sabemos dessas dificuldades todas, nós também temos algumas limitações, inclusive de competência, que a gente não pode extrapolar, mas a gente tem tido avanços importantes aqui, principalmente na preservação da dignidade dessas famílias. É um trabalho muito desafiador, mas que a gente exerce com muito empenho aqui e com muita responsabilidade. Esses atores todos que fazem parte da mesa têm tido um papel fundamental e a gente tem construído alguns avanços que são significativos. Outras soluções vêm sendo pensadas, a gente conversa muito com a subsecretaria de assistência, com outros órgãos aqui dentro do governo, essa situação da regularização fundiária, claro, não é competência nossa, mas esse diálogo também é permanente. Então, é um trabalho que não para, em que pese vir essa decisão agora do Supremo, a gente sabe que ainda assim é difícil fazê-la cumprir às vezes. Então, a mesa continua firme nesse seu papel que é a sua missão e que é o nosso compromisso que nós temos aqui dentro da C10, que a gente tem procurado exercê-lo com muita responsabilidade, muito comprometimento e sempre abertos a essa construção e a esse diálogo. Eu ouvi aqui as primeiras falas que me antecederam, conheço essas realidades que as famílias trazem, que o Frei trouxe, nos incomoda profundamente essas situações, mas a gente está aqui para caminharmos e avançarmos juntos no que for possível. eu vou agradecer, deputada, mais uma vez o convite, dizer que eu estou inteiramente à disposição da senhora, de todos aqui que nos acompanham e eu vou pedir aqui que me substitua na audiência a nossa diretora de políticas de educação e promoção dos direitos humanos, Ariane Gontijo, que é responsável pela mesa de diálogo e poderá eventualmente prestar novas informações mais adiante. Mas eu fico ausente agora, mas fico inteiramente à disposição da senhora de todos. Muito obrigado. secretário, quero agradecer que é sempre muito importante a presença da CEDESA aqui, da Subsecretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos precisava ser secretaria e não subsecretaria, a gente disputou muito isso no início do governo, mas eu queria ainda reforçar algumas coisas com o senhor. A mesa, de fato, tem cumprido nos últimos anos um papel ímpar, seja na solução de conflitos, que economiza muito, porque a gente sabe muito bem que aí evita ações de operações policiais muitas vezes violentas, evita de que o processo fique se estendendo no judiciário. então nós teremos até espaço para discutir a mesa de diálogo aqui na Assembleia, na Assembleia fiscaliza mais, porque a gente quer debruçar sobre o histórico da mesa, apontar ampliações, porque o que a gente sabe hoje são três servidores, 49 conflitos que o senhor mencionou, mas a gente sabe que tem muitos mais conflitos no Estado, esse acompanhamento do Estado, esse compromisso do Estado em apresentar alternativas, passa principalmente por identificar terras devolutas. Então, nós precisamos ampliar o número de servidores para essa mesa, para esse órgão, para essa ferramenta de atuação da CDS. Mas, secretário, não sei se as pessoas que estão aqui conseguiram compreender, em caso de despejo, o que é que a secretaria faria, o que a Secretaria de Direitos Humanos pode apresentar. Porque o que a gente entende, acho que outros órgãos aqui vão trazer, é que, por exemplo, a primeira atuação tem que ser de assistência social. Não pode ser o primeiro a chegar lá a polícia militar, e muito menos só oficial de justiça. Então, se os casos de reintegração de posse já estão na mesa do Estado, é importante que o Estado haja no sentido de proteção social dessas famílias antes da polícia militar chegar. É esse o compromisso que a gente gostaria de ouvir do senhor. E, segundo, essa decisão da DPF, é muito importante que a CDS também caminhe para todos os comandos do Estado de Minas Gerais. Nós estivemos no Norte e ouvíamos policiais, também não entendi muito bem, com uma decisão que já tinha caído há dias e não tinha recebido a nova decisão que garantia a posse, a permanência da comunidade quilombola no território. Então, essas informações, elas podem sair da própria CDS, da mesa de diálogo, informar todos os comandos de polícia militar do Estado de Minas Gerais que os despejos estão suspensos para uma decisão do STF até que haja uma outra decisão. Então, isso também, se o senhor pudesse comprometer aqui de informar, isso reforça, porque eu sei que o Ministério Público fará a defensoria, mas o Executivo também, que é responsável diretamente pela polícia militar informar isso, também é uma grande, um grande benefício, reforçar que, nesse momento, não tem nenhuma reintegração de posse autorizada no período pandêmico. É isso. Se o senhor quiser a palavra para responder, o que fará? A assistência social assumirá os casos em que houver reintegração de posse? A assistência social vai chegar primeiro cadastrando, vendo se tem famílias que estão sendo acompanhadas no posto de saúde, que estão fazendo pré-natal, que têm filhos na escola, que têm... Se tem Cade Único, se não tem Cade Único, é isso que a assistência social precisa fazer antes da presença da polícia militar para retirar as pessoas. Deixo com o senhor. Deputada, agradeço as perguntas e a oportunidade de respondê-las. Dos casos todos em acompanhamento pela mesa não são todos que têm ordem de reintegração de posse, mas os que têm já há uma articulação no âmbito da mesa que é a arena adequada para esse tipo de acompanhamento e de discussão para que as medidas sejam buscadas, sobretudo com a participação de todos esses atores que eu já mencionei. A assistência social no Estado tem um papel mais de apoio ao município. Então, naquela situação que ocorre no município, a assistência municipal local deve atuar. E aí, a assistência social do Estado presta o apoio que for necessário àquele município. Isso está acontecendo agora numa situação que nós estamos acompanhando. e então, assim, a assistência social ela atua, mas o papel nosso é de prestar apoio técnico e no que o município demandar. Mas a atuação da assistência local ela é fundamental. A senhora destacou muito bem anteriormente na sua fala que o município tem responsabilidade, tem sim, principalmente quando o conflito ocorre ali no seu território. Então, a gente busca sempre essa interlocução com o agente municipal. Esse é o ponto da assistência. E está catada aqui a sua sugestão de que a CEDESI faça a comunicação da decisão do Supremo Tribunal Federal ao comando da Polícia Militar e peça o devido cumprimento. Não sei se ficou alguma questão, deputado, mas eu posso retornar na resposta à exponência. Eu acho que não, não sei se alguém da mesa queria fazer pergunta, mas é para a gente ir caminhando com a audiência, acho que tem outras falas, mas já agradeço, secretário, saiba que a Comissão de Direitos Humanos está sempre aberta para dialogar e trazer propostas, mas acompanhar de perto aquilo que é competência do Estado. A gente conhece quais são as competências e conhece também como funciona a mesa de diálogo. Muito obrigada, secretário. Vamos ouvir agora... Obrigada. Obrigada. O senhor Ailton Matias, ele é advogado popular. Obrigada. Bom dia a todos e todas, todos. Quero cumprimentar aqui... O Ailton, deixa eu só te cortar um pouquinho, que o que você registrar aqui é a vereadora Bela Gonçalves, está aqui com a gente, então é registrar a presença e a participação da vereadora nessa audiência. Obrigada. Cumprimentar a deputada Andréa, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. Como bem dito pelo companheiro Edinho, um espaço de resistência para o povo trabalhador. Uma instituição do tamanho que é a Assembleia Legislativa, pela primeira vez, tem uma mulher negra enquanto deputada e ainda na presidência da Comissão de Direitos Humanos na defesa desse, que é a grande luta do povo trabalhador, que é a garantia da sobrevivência mesmo, que é a garantia da vida. Então, é muito importante a garantia desse espaço e cada vez mais a gente entender que é preciso ampliar esse espaço, não ficar somente nesse, que ainda é muito pequeno. Queria saudar também todos os movimentos que conseguiram essa prorrogação. Hoje, o primeiro intuito dessa audiência era pressionar ainda mais para que a gente conseguisse essa prorrogação do não cumprimento de despejos durante a pandemia. E ontem à noite a gente teve essa notícia que foi prorrogada por mais três meses, mas isso também não significa que a gente tem que baixar a guarda, tem que cada vez mais fortificar essa luta e, como dito pelo Freijo Wanda, mais cedo, temos que conquistar isso por mais três anos, por 30 anos, 300 anos, para que não haja mais despejo e massacre do povo trabalhador. E aí, queria fazer um recorte com relação a essa pauta do despejo zero com as ocupações e os espaços de resistência que a gente tem enfrentado na cidade de Betim, especificamente, desde quando o atual governo do prefeito Vitório Medioli tem declarado, está aberto isso. É uma guerra declarada contra o povo pobre, contra o povo trabalhador da cidade. Betim, hoje, acumula sete grandes ocupações, sendo esses considerados espaços de resistência. E aí, eu poderia citar aqui a ocupação Dom Tomás Balduíno, que desde 2014 resiste nesse espaço, que é um terreno público, hoje tem mais de 150 casas construídas, e resistiu a várias tentativas de despejo administrativo e judicial, principalmente após o atual governo, Vitório Medioli, ter assumido o governo, então, só nesse governo dele foram três tentativas. as famílias resistiram e continuam com as casas todas de pé. E, recentemente, vemos a ótima notícia que conseguimos convencer, pelo menos, o juiz de primeira instância, de que aquele despejo era injusto, e ele deu a sentença indeferindo o pedido do município para que não houvesse aquele despejo. Então, foi uma vitória muito importante. Esse processo ainda está pendente de julgamento no tribunal, que ainda tem apelação. Queria ressaltar também a luta da ocupação hoje chamada Monte Sinai, que também resiste desde 1992 no espaço entre o Capelinha e o bairro Alvorada. Antes, era chamada ocupação dos ciganos. Então, desde a entrada desse governo, eu vou sempre ressaltar isso, que foi feito o pedido de reintegração de posse, inclusive, nessa ocupação Monte Sinai, usa-se o argumento do risco geológico. assim como na Dom Tomás e nas outras que eu vou dizer aqui também. Do lado da Monte Sinai também temos a ocupação Caratinga, que desde 2015 sofre com essa ameaça de despejo pelo governo do Vitório Mediola em Betim. Todos esses espaços públicos. e agora mais recente temos mais dois, duas tentativas de despejo administrativo. Esses não têm sequer processo judicial, que é do Beco Ipiranga, também no Jardim Teresópolis, e das famílias do Parque das Indústrias, próximas ali do lado do campo. E essas é importante ressaltar do interesse econômico. O Parque das Indústrias é essa pequena ocupação no Parque das Indústrias é em frente onde foi construído o grande hospital da Unimed. E desde que o hospital chegou, grandes empresas vão chegando próximo ao hospital e aí querem tirar essas 15 famílias para se garantir a abertura de uma via. Segundo eles, o Beco não passa caminhão, então tem que passar carreta e para passar carreta das grandes indústrias tem que tirar as famílias. Mais recente também temos a luta do Beco Fagundes que hoje se tornou um espaço de resistência na cidade, de ensinamento da luta e de enfrentamento que a gente tem feito contra esse governo do Vitório Mediola em Betim. E daqui a pouco o Zélia vai falar mais da luta do Beco Fagundes. Eu também quero registrar a luta que está sendo travada e vamos anunciar mais para frente, provavelmente nesse sábado, da comunidade tradicional Quilombo Família Araújo, que é outra família que está nesse território desde 1982, ou seja, há 40 anos, e o prefeito quer despejar essas famílias para entregar para um grande empresário da cidade. eu elenquei essas aqui e depois da fala da Poliana me lembrei ainda das famílias que estão sendo ameaçadas de despejo pela Ferrovia Centro-Atlântica em Betim. Mais de mil processos, eles individualizaram os processos, não coletivizaram justamente para não ter atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública e são mais de mil processos de famílias que moram à beirada da linha em Betim e um detalhe importante nesse caso, são todas as famílias que moram na periferia ao longo do percurso da linha férrea. E aí é interessante que no bairro, no bairro não, no condomínio dos ricos lá em Vianópolis, no Vale do Sol, não tem nenhum processo. Mas no Betim Industrial, no Alvorada, no Capelinha, no Terezópolis, todos têm processo. Então, tem que tirar os pobres de frente do trem, não tem que tirar os ricos. Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte, em Betim não existe política habitacional. Todos esses espaços de resistência às ocupações construíram e mantiveram de pé mais casas que o governo municipal fez nos últimos 20 anos. Se somar todas essas casas que se mantêm em pé hoje são mais casas do que o governo fez nos últimos 20 anos, nos últimos cinco governos municipais. e aí o governo de esquerda e direita não fizeram casas quanto os movimentos mantiveram em pé garantindo a vida dessas pessoas. Betim não tem nenhuma política habitacional. O que o atual governo quer, em vez de construir casa para o povo para diminuir o déficit, é derrubar as casas que já existem. E isso a gente tem denunciado há muito tempo, tem sofrido represálias, a gente tem casos de servidor público que se quer aderem à luta e são perseguidos. Então, a gente tem um governo fascista e autoritário em Betim e a gente tem sofrido muito para lutar contra ele. Então, quero trazer essa denúncia e citar dentro desses, alguns desses casos, os interesses econômicos que tem o prefeito para esses territórios. Sobretudo, na comunidade tradicional quilombo, família Araújo e no Beco Fagundes. o Beco Fagundes quer retirar essas mais de 100 famílias para construir um shopping popular com teleférico e cachoeira. E o argumento inicial, cachoeira artificial, é isso mesmo, o argumento inicial de que a área era a área de risco. E aí, agora, provado, a gente conseguiu provar isso, a gente resgatou lives deles dizendo que queria fazer isso no Beco Fagundes. Isso a gente não pode admitir de forma nenhuma. Então, as famílias continuam resistindo, o prefeito, mesmo com a ordem judicial proibindo de despejar e demolir as casas, foi lá com máquinas fazendo um grande terror psicológico nas famílias e destruiu 40 casas e as famílias que ainda estão lá continuam resistindo e vão transformar esse espaço em um espaço de resistência comunitária. Quero encerrar a minha fala aqui, que o tempo já está acabando, só mencionando um dado com base no que o secretário disse agora há pouco, se puder me dar só mais 30 segundos, ele falou de 41 casos que a mesa acompanha, mas tem um levantamento da CPT que são mais de 300 ocupações em conflito no campo e na cidade em Minas Gerais. Então, esse dado de que só acompanha 41 não representa nem 15%, é muito pouco. Uma mesa que já foi forte o suficiente para impedir diversos despejos hoje não acompanha nem 15% dos conflitos. Então, tem que se exigir a retomada e a fortificação dessa mesa. Muito obrigado. A Hilton trouxe coisas aqui que eu acho que a gente, às vezes, fica discutindo despejo, deslocado de uma questão que eu acho que é muito importante a gente se debater sempre. Existe uma... As decisões são tomadas com base no racismo. E como é que a gente identifica isso? Esteticamente, fenotipamente, se a gente for olhar aqui na plateia, a gente sabe quem está sendo perseguido por um judiciário que toma decisões sem olhar na cara de quem está lá, às vezes, 100, 40, 50 anos em um território. Mas o que ele está falando aqui é de uma higienização das cidades. Quem são os corpos que incomodam quando chega o tal do progresso? Porque, ao invés de chegar a um hospital público em Betim, chegou a um hospital privado que começa a alterar todo o cenário da cidade, determinar onde vai ter rua, onde vai ter avenida. isso é ou não é um genocídio, um etnicídio, são as palavras que a gente usa e que a gente precisa colocar nos processos. E aí, eu evoco agora o Ministério Público, a Defensoria que aqui estão, advogados populares, que a gente não só está discutindo direito à moradia, acesso à terra, mas é o enfrentamento a um racismo que está estruturado nesse país. A decisão do juiz de retirar famílias sem olhar na cara delas, ouvindo só um empreendimento que chegou recentemente na cidade, é, sim, uma decisão que só se justifica pelo racismo. Não suportam ver que nós saímos da senzala e estamos ocupando as cidades, construindo cidades, garantindo a vida vivível nas cidades. Então, é uma perseguição aos negros e negras que não houveram reparação depois de 300 anos. Eles devem a gente... Então, nesses processos que a gente acompanha, precisa aparecer a palavra racismo, precisa aparecer a palavra genocídio, perseguição para matar e exterminar, porque não dão conta de passar na rua e ver a gente. os bairros que começam a chegar melhoria, água, esgoto, transporte público, estou falando de coisas fundamentais, doutora Cleide. Esse bairro começa a ser valorizado e aí os pretos têm que sair de lá, as pessoas em situação de rua que estão lá gritando por outros direitos, têm que ser encarcerados, porque essa é a resposta para a população em situação de rua. Então, nós também estamos discutindo o quanto o Estado de Minas Gerais continua decidindo de forma racista os lugares onde a gente vai estar. Só empurrar para a favela já não é suficiente, querem matar, porque retira essas pessoas 50 anos morando no lugar. Para colocar uma rua para facilitar quem vai usar um hospital privado, é matar a pessoa, ela tem ali uma história de vínculos familiares, de construção daquele lugar, de contar a história, tem uma memória ancestral ali, não é só o umbigo que foi enterrado, não, é toda a história e a tradição. Então, retirar as pessoas de lá é matar. E eu acompanho de perto o condomínio Alterosa, em Ribeirão das Neves, o quanto as pessoas estão morrendo lá. Um condomínio chique, tentaram colocar portas de vidro, essa lógica do Minha Casa Minha Vida, de retirar as pessoas do seu lugar, para empurrar elas, porque eles, infelizmente, chamam lá de Carandiru, porque as pessoas foram jogadas lá para morrer e eles mataram primeiro o direito delas sonharem, o direito de viver, de compartilhar, de compartilhar saberes, de cuidar dos seus animais domésticos, tirou tudo e jogou no lugar onde não tem transporte público, não tem escola, não tem atendimento de saúde. As pessoas morreram, estão morrendo de tristeza, morreram de Covid e morreram por omissão do Estado, que é isso que estamos falando aqui com a C10. Se a C10 não age, se as secretarias do Estado não age, se o judiciário não age com essa subjetividade nos processos, as pessoas morrem antes do corpo tombar. Só queria fazer esse parênteses na fala do Ailton, mas a gente vai seguir aqui com aqueles que é legítimo de falar do que estão vivendo. E agora vou chamar o senhor Alexandre Santos Araújo, liderança do Quilombo Araújo, que vai continuar o que o Ailton estava trazendo. Bom dia. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou Alexandre Santos Araújo, faço parte da comunidade tradicional quilombola família Araújo da cidade de Betim, Minas Gerais. Nós moramos em Betim, nesse bairro Jardim Brasília, há cerca de 40 anos, onde, nos últimos cinco anos, tivemos o pedido de remoção de posse, para a gente sair do lugar onde a gente mora já há quase 40 anos. Perdemos em primeira instância, em segunda instância, onde foi julgado pela instância do município como uma ação comum, e não teve, que foi uma ação, na verdade, julgada como uma só, mas, na verdade, teria que ter sido uma ação coletiva, pelo fato de existir não só uma família, como, no caso, são sete famílias, são eu, mais cinco irmãos, e a minha matriarca, que mora no meio de nossas casas. Então, nós recebemos já o pedido de remoção de posse, e é onde nós nos juntamos com pessoas que apareciam para nos dar apoio, como o pessoal do Freijo Vander, advogados populares, e mais pessoas para nos apoiar e nos ajudar. E a gente veio até aqui também pedir apoio para a comissão, para essa comissão, para essa casa, para ver o que pode ser feito, para poder estar nos apoiando. E, junto, deixar aqui que o Ministério Público Federal já está ciente que nós nos autodeclaramos quilombolas, família tradicional quilombola Araújo, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, e dizer que, onde nós moramos, nós plantamos, criamos peixe, dividimos com pessoas que também necessitam de alimentos próximos nas nossas casas, e dizer também, deixar aqui que nós não vamos sair, que, se tivermos de sair de lá, só sairemos mortos, porque é onde, praticamente, nós fomos criados desde crianças. Temos filhos, sobrinhos, minha avó, minha mãe já de idade, e ela mesma já me disse esses dias que, se ela tiver de sair de lá, ela prefere morrer, de que ela saia da casinha dela onde ela tem. Ela vive no meio de nós lá, somos mais eu e mais cinco irmãos, e a casa dela no meio, entre as nossas, onde, nesse terreno, nós temos plantações de pé de mamão, pé de goiaba, abacate, bananas, jurubeba, acerola e vários outros tipos de frutos, hortaliças também. E deixar claro que a gente, eu tentei vários contatos com o prefeito Vitório Mediolo, consegui pelo WhatsApp, tentar conversar com ele, ele foi bem claro, o senhor Vitório Mediolo, prefeito da cidade de Betim, que nós não iríamos permanecer no lugar, que iríamos ter que sair por força policiais, pelo WhatsApp, ele conversando comigo, por forças policiais. E o terreno foi pedido pela prefeitura, junto ao Ministério Público, que a gente se retirasse do local, sem direito à indenização, sem direito a reassentamento, sem direito à assistência social, onde procuramos a procuradoria do município de Betim, que é dirigida pelo senhor Bruno Cipriano, mas não conseguimos muito contato com ele, conversamos mais com a outra, não sei se é procuradora, o assistente dele é a senhora Laura Dupinho, que nos tratou de formas como se fossem pior que animais, dizendo, vocês vão ter que sair, e sim, nem o que vocês construíram são seus, aquilo ali é nosso, é do município, e se vocês não saírem a pedido da intimação, a gente vai passar o tratozão em cima mesmo, e não interessa se vão estar lá dentro ou não. Nos trataram de forma como nem animais devem ser tratados, tentamos de todas as formas procurar ajuda com vereadores da cidade de Betim, onde tem vereadores que foram criados com a gente como crianças, e no momento que nós precisamos, todos eles nos viraram as costas, ninguém apoiou. Essa área, quando o meu pai construiu lá na cidade, ela foi doada, doada verbalmente por prefeito da época da doação, que até então nós não conseguimos regularizar. aí, ao perdermos esse processo, ele não estava, essa área, no nome da prefeitura de Betim. Quando aconteceu esse processo, há cerca de cinco anos atrás, a prefeitura correu e registrou o imóvel no seu nome. E, sobre esse julgamento que teve, que teria que ter sido um julgamento coletivo, a Defensoria Pública, se eu não me engano, não foi acionada para dizer que teria que ser um processo coletivo. Então, eu gostaria de deixar aqui que a gente não vai sair, nós vamos nos manter, que nós somos, sim, tradicionais da nossa cidade, sim. Somos uma família conhecida, sim, por muitas influências, mas quando nós precisamos das influências, elas nos viraram as costas, principalmente os amigos vereadores, que estão até para sair aí deputado, e o senhor Vitório Medioli, que nós apoiamos a sua campanha, nos virou as costas, queriam nos vender uma casa de menos de 40 metros, que, salvo me engano, foi à medida que nos tinha passado, foi um valor de 25 mil reais para a gente ter que pagar em 10 anos prestações de 195 reais, onde essas casinhas, na última chuva que teve, foram todas invadidas pela água que teve, no Citrolândia, Betinho, exatamente, obrigado. Ou seja, queria tirar a gente de um lugar onde a gente já tem uma convivência, uma convivência que, quando a gente mudamos para esse bar, deputado, não existia nem rua de asfalto, era praticamente mato, com a chegada do hospital regional, centro do Hemo Minas, e o bairro foi ficando um bairro mais crescido, então, a prefeitura, segundo a gente já tem informação, estava querendo pegar o terreno para trocar com grandes empresários, que a gente já tem várias informações dentro da cidade, para trocar com grandes empresários, para ser construído prédios, empresas, etc., como a gente já tem informações de outros terrenos da cidade. O senhor prefeito de Betinho, Vitório Medioli, ele está defasando a nossa cidade, tirando a nossa população de baixa renda para acrescentar para os grandes empresários da cidade, ou seja, os pobres, para eles, não tem vez, principalmente negros, porque, de todas as formas que nós tentamos conversar ou marcar reunião, nos foram negados. e eu gostaria de deixar aqui presente para a comissão que a gente não vai sair, só sairemos de lá se for mortos, porque, se tiver de ter que sair de lá, é só assim que a gente vai sair. E, junto com o pessoal do Beco Fagundes também, é onde eles praticamente humilharam o povo de lá, descumprindo ordem judicial, derrubando casas, a gente sente esse temor, sim, de ter que acontecer isso com a gente, só que a gente não vai, nós não vamos sair, não, a gente vai ficar firmes e vamos nos manter ali, porque foi ali que a gente foi criado, é ali que a gente tem um vínculo, a gente tem crianças que estudam no bairro, temos postos de saúde que a gente são registrados lá, inclusive, teve pessoas na minha família que pensou em tentar fazer suicídio, até, para ser sincero, passou isso, já pela minha cabeça, mas a gente tem pessoas que dependem mais da gente ainda, então a gente não pode fugir da nossa responsabilidade com os mais pequenos e com a nossa mãe que já é de idade e que precisa do apoio da gente. Então a gente vem aqui junto à comissão pedir o apoio de vocês também, agradecer o pessoal do Freijo Wander, a Comissão de Direitos Humanos e que não nos amparem o pobre, nem o negro, nem o índio e nem as pessoas que necessitam da ajuda no momento, não. É o que eu tenho a agradecer e se eu pudesse deixar o meu irmão Márcio falar pelo restante desse tempo por mim, eu agradeceria, deputada. Márcio, o senhor quer... Pode usar o microfone aqui. Bom dia. Eu sou Márcio, irmão do Alexandre, da comunidade tradicional quilombolas e é igual o Alexandre virou e falou mesmo, eu sou o mais velho dos três que estão aqui, a gente foi para essa área doada pelo um dos primeiros prefeitos de Betim, Bill Amaral, e não temos apoio de nenhum do pessoal da prefeitura, procuramos já os direitos humanos da prefeitura, procuramos prefeito, procuramos município, Defensoria Pública de Betim, Ministério Público de Betim, ninguém apoiou a gente. E agora, como desse decorrer de tempo a gente não estava vivendo, chegou o pessoal do Frei Juvan na nossa porta, onde começou a dar o conforto para a gente e a gente passou a comer, passou a viver um pouco, porque a gente não estava tendo paz. É guarda municipal indo, perguntando se a gente já tinha desocupado a área, o pessoal da prefeitura falando, cinco anos de terror. E agora a gente é começando a ter um pouco de paz na vida, porque a gente não estava vivendo durante esses restantes de tempo. Inclusive, até mesmo nessas audiências que teve lá no fórum de Betim, foi um dos vice-prefeitos na frente do juiz, que foi o Alex Amaral, que doou para o meu pai também, falou com o juiz que foi ele que mandou o meu pai Zé Preto entrar para dentro dessa área, como a gente não tinha condição que a gente morava de aluguel na época no centro, onde o meu pai construiu essa casinha dele, em decorrer do tempo meu pai faleceu e a gente foi criando as famílias da gente e se construindo. Então, como a área está valorizada agora, o prefeito quer tirar a gente sem indenização, sem nada. A gente está sendo tratado pior do que animal. Inclusive, deputado, o meu pai era funcionário público da prefeitura de Betim. Ele morreu trabalhando pela prefeitura. E é isso que o meu irmão falou. E a gente tem que agradecer a todos vocês que estão dando essa oportunidade para a gente estar aqui. O pessoal do Freijo Van, que foi um deus aqui na terra para poder estar acudindo a gente. A deputada que esteve lá na nossa casa, a Bela. Temos o apoio de muitas pessoas, porque eu acho que esse apoio que a gente está tendo de vocês aqui são mais apoio do que o próprio município de Betim, que não está dando para nós, porque lá a gente não tem apoio nenhum. Tudo que a gente procura na prefeitura é não, 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 sobe uma escada dessa escada e não estamos tendo direito nenhum em Betim. E é isso que eu tenho que falar. Eu não tenho muita coisa para poder falar, não, porque eu fico muito emocionado e começo a esquecer as coisas e é só isso mesmo. agradecer a vereadora que aqui está, não é, Márcio? A todos vocês que estão presentes ajudando a gente. Agradecer a vereadora que está aqui na bancada com a gente, que esteve junto com a gente lá para apoiar a gente, que saiu daqui de Belo Horizonte para poder fazer o apoio para a gente em Betim, onde os nossos de Betim não apoiaram a gente e os daqui de Belo Horizonte foram lá apoiar a gente. A gente gostaria imensamente de agradecer a casa pelo apoio da vereadora e a todos aqui presentes e pedir que não desampara a gente, não, não desampara o pobre, não, que o pobre precisa da ajuda, sim, somos seres humanos, somos batalhadores, lutamos no dia a dia, na luta braçal, trabalho como pedreiro, ajudante, capino, faço o que é preciso para sobreviver, mas de forma honesta e digna. E eu acho que a dignidade do pobre o mínimo tem que ser a sua moradia, sabe? Onde a gente já vive e não quer perder as casas da gente, não, e a gente vai lutar por elas até o final. Obrigado, viu, gente? Existe, e é bom registrar, antes da Bela ser vereadora, já tem uma luta, uma trajetória de luta por moradia, por acesso à terra, então, por isso, ela chega aonde quer que for necessário, porque não é, ela não atua só nas circunscritas, como é que fala? No quadradinho. Só, não é Belo Horizonte, a sua militância é muito maior do que hoje o cargo que ela ocupa, não é? É isso. Mas a Flávia, Flávia Silvestre, ela está aqui? Ela está aqui? Está na mesa? Ah, Flávia, você me pediu a palavra, você também tem outros compromissos, então, eu vou passar a palavra agora para a Flávia Silvestre Oliveira, coordenadora do movimento de luta popular. Bom dia a todos, todas, todes, companheiros de luta, companheiros da mesa e deputada Andréia. Eu queria primeiro pedir desculpa, gente, eu também sou professora, a gente está em greve, sofremos uma agressão na porta da prefeitura na última sexta-feira, companheira também, e, infelizmente, as atividades estão se acumulando e eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, então, desculpa, mas é assim a vida, não é? Primeiramente, segundamente, que eu já falei primeiramente, eu não vou voltar no problema estrutural, que é a falta de moradia e o descumprimento do direito ao acesso à moradia, que foi bem colocado pelo companheiro Frei Gilvanda e pelo companheiro Edinho, a gente compreende que a moradia no Brasil não existe para o povo pobre, que o despejo não pode ser feito em nenhum momento, em nenhum tempo, muito menos na pandemia, e que o povo pobre desse país só terá direito à moradia quando esse sistema capitalista for destruído. Mas vou focar a minha fala num problema que o movimento Luta Popular enfrenta hoje, que é o possível e iminente despejo da ocupação professor Fábio Alves. A ocupação professor Fábio Alves foi feita há quase quatro anos, no Barreiro, num terreno grande lá no Barreiro, local de muitas ocupações, historicamente de luta. No dia em que Bolsonaro foi eleito, não à toa a gente escolheu esse momento, então ela nasce a partir da resistência a todo governo autoritário de ultradireita que se colocar nesse país e que a gente vai tirar por nós mesmos. E vem há quatro anos lutando contra o despejo, porque desde que a gente entrou os donos daquele terreno, que a gente nem sabe como se tornou dono, porque a documentação tem um monte de vazios, mas que, enfim, chega neles, são vários acionistas de grandes empresas desse país que de um dia para o outro se tornaram donos daquele imóvel e na mesma semana entraram com uma ação na justiça para que as 700 famílias que moram naquele território fossem desalojadas. Desde então, o que tem garantido a gente lá é a luta e, nesse sentido, a prorrogação do prazo de suspensão dos despejos que se deu ontem é uma vitória importante para a gente. É uma vitória importante porque dá aí alguns meses para que a gente faça a luta, mas é muito importante porque é fruto da nossa luta. O ano passado nós fizemos uma caminhada longa, exaustiva, quase morremos no meio da Afonso Pena, subindo no calorzão. Esse ano fizemos mais uma luta importante e é a luta do povo trabalhador desse país que fez com que o tribunal recuasse e prorrogasse esse prazo importante para que a gente se organize. Isso porque a luta do povo é incansável e incansável a luta do povo da ocupação professor Fábio Alves. Estou falando isso, gente, porque durante a pandemia os moradores daquela ocupação foram tão pressionados que a gente teve que fazer luta nesse momento. Nós fizemos acampamento na prefeitura de uma semana, fizemos uma caminhada do barreiro até a porta da prefeitura, acampamos aqui nessa assembleia para que a gente tivesse negociação e em apoio aos companheiros de uma outra ocupação, que é a ocupação Ilha Rosa. Então, durante todo esse período, tudo que nós fizemos foi luta. E é por isso que eu termino mais ou menos a minha fala aqui, chamando o governo a participar desse processo. Não é possível que o governador do Estado, Romeu Zema, continue fingindo que uma ocupação no barreiro com 700 famílias não exista. Não é possível que esse governo continue tratando a ocupação como se ela fosse invisível para depois colocar um monte de polícia e despejar o nosso povo. Peço também que a mesa de negociações, a partir da pessoa que a representa aqui hoje, nos coloque nessas 40 e poucas famílias ocupações, porque se nós estamos, nós não sabemos, até então não conseguimos negociar. E é preciso que isso seja feito urgente, porque esses três meses não garantem que nós permaneçamos naquele território. E caso o governo, mais o empresário e mais o governo de Belo Horizonte não se movam para negociar e insistam no despejo, nós já vamos avisar que nós vamos resistir. Resistimos na William Rosa, quando o Pimentel tacava bomba de helicóptero em cima da gente, quando o Pimentel mandava a tropa de choque todos os dias para bater em mulher e criança, e vamos resistir se o governador Zema tiver a ousadia de fazer isso na ocupação que hoje nós estamos. Por fim, gostaria de sair daqui com uma posição ao menos da mesa, de preferência com uma data, e deixando esse recado, o povo da ocupação, o professor Fábio Alves, é de luta e vai resistir ao despejo até o último momento, porque é a luta do povo trabalhador desse país que faz com que ele tenha minimamente o direito a uma moradia digna. é isso, companheirada, obrigada por tudo. Obrigada, Flávia. E licença, gente. Saudar também a luta dos professores, tiveram uma conquista parcial ontem, a gente aprovou o piso dos professores aqui em Minas Gerais, estamos na luta para que o governador não vete, que é o compromisso, agora está na mão do governador não vetar e garantir o piso dos professores aqui em Minas Gerais. Flávia, você provocou a mesa de diálogo, quero registrar aqui que está aqui a Arianna Gontijo Lopes, ela é diretora de política de promoção e educação e direitos humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos. Depois, se ela quiser pegar a palavra ou responder se é possível agendar uma reunião para a Fábio Alves, ela também está à disposição, e aí até o final da audiência, se ela quiser se posicionar, antes, eu quero registrar que tem várias ocupações aqui presentes, de várias cidades, a ocupação Tomás Bauduini, Ribeirão das Neves, Tomás Bauduini de Betim, pelo Ailton aqui, trouxe, a ocupação Nelson Mandela, que também é de Neves, Nelson Mandela está divisa Neves com Contagem, responsabilidade agora é dois prefeitos, um prefeito e um prefeito, irmã Dulce, a ocupação do Neviana, que está lutando também as enchentes, o volume de chuva no início do ano também deixou muita gente desabrigada e está aí agora lutando por direitos de permanecer em territórios onde a prefeitura mexe e piora a situação. A ocupação Vila Fazendinha, Cidade de Deus, Sete Lagoas, Henrique Elias, Menina, Flavinha, Andréia, Valdomiro, a assessoria do gabinete da ISA, está aqui com a gente também, o senhor Valdomiro, a ocupação Vila Maria, Vista Alegre, Vila Macaca, Vila Fazendinha, se alguma não falei, depois vou registrando aí, obrigada pela presença e reforçando a luta, que a luta é de todos, ou nada. Vamos ouvir agora... Vamos voltar agora para alguém que está de forma remota, Nizete, Anizete, vou escrever aqui, Anizete Lucas da Silva, que é a liderança da quilombola de Croatá, aí no Norte de Minas. É Anizete ou Nizete? Aqui. se eu conseguir falar aí. Você não conseguiu? Tem que abrir o microfone. Deu, agora deu, fala aí. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Anizete da comunidade quilombola, pesqueira e vazanteira de Sangradouro Grande. assim, no decorrer das enchentes, a gente, como a nossa área de refúgio, onde sofremos abuso dos atos fundiários, e não só a comunidade de Sangradou, como Gameleira, Truatá, que estamos num conflito só com a Fazenda Itapiraçaba. Nesse decorrer, desse tempo que a gente está lá, tivemos que contar com o apoio da Secretaria Pública para proteger a gente, porque tem muitos abusos deles todos os dias, não só com a gente, como também, a senhora também viveu, o que está acontecendo aqui no nosso território de refúgio, a senhora, a deputada Andréa de Jesus, como a senhora também deputada Leninha, e assim, a gente só queria ter a decisão desse pessoal que nos apoia para decidir de vez, assim, desculpa. Anizete, você podia até explicar para a gente o que é a área de refúgio para os ribeirinhos aí? A área de refúgio é porque a gente vive nas margens do Rio, que é da União. Do Rio São Francisco, que é a União. Nesse decorrer, a gente, desde que a gente está lá no Sangradouro, nunca precisamos sair. Em 2010, a gente nunca precisou sair. Quando foi agora, em 2022, a gente teve a primeira enchente, a gente resistiu. Aí, na segunda enchente, não teve como a gente resistir. E a gente está na nossa área de refúgio, que é um direito da gente, entendeu? E, assim, não só Sangradouro, como Gameleira e Croatá. E, desde o decorrer que a gente veio para cá, para a nossa área de refúgio, a gente sofreu muito absurdo, assim, deles, abuso deles com a gente, agressão. Eu cheguei a ser agredida lá, no nosso território. e todo dia é vivendo essas ameaças constantes deles, entendeu? E não temos apoios de órgãos, assim, que eu falo, assim, como prefeitura, assistente social, não vinheira que dá apoio para a gente. A gente temos apoio, sim, da Caritas, de Januária, do CPP, NPP, e, enfim, outros apoiadores que nos apoiam, mas desses órgãos, nenhum. Assim, a gente lá, que estamos lá na área de refúgio, temos filhos que estudam, não temos apoio para estar pegando as crianças para estudar. Saúde, não temos saúde, assim, área de saúde para agente de saúde para nos acompanhar, tem uma gestante que precisa de acompanhamento, não temos apoio, lá falta tudo. Água potável para a gente beber, a gente tem apoio da comunidade de Gameleira, que é quilombola também, entendeu? E, assim, fora os outros absurdos que estão acontecendo naquele território, a gente pede o apoio de vocês que estão nos ouvindo para dar decisão do Inca para... É que a gente só precisa disso para nos resguardar, para a gente ter uma segurança, porque a gente não está tendo segurança. É muito abuso deles com a gente lá, entendeu? Saiu vale a eliminar, eles não... no território, eles não cumprem. A gente fala, a gente mostra o que foi... o que saiu para a gente, eles não querem nem saber, não querem os ouvir. é na força bruta deles, entendeu? Aí a gente pede apoio a vocês, assim como a deputada Leninha e a senhora Andréa de Jesus nos apoiou, a gente pede apoio aos outros apoiadores para dar uma força que sofreu na pele as agressões que a gente tivemos aqui, não só nós, quilombolas, que estamos aqui lutando pelo nosso território, como até deputados, né? A deputada sentiu aqui na pele, viveu junto com a gente o que a gente está vivendo aqui nesse território. Quer falar um pouquinho? Eu faço parte da comunidade quilombola daqui, né? Tradicional, de Gamileira, que estamos aqui, acolhemos o pessoal do Sangradouro que necessitava de um apoio aí que vem com o rio da enchente e nós auxiliamos eles aqui, estamos prestando toda a solidariedade porque o quilombo território é um só e nós estamos aqui nessa luta dia após dia contra esse sistema que só houve a parte mais forte. Nós não estamos sendo escutados, estamos sendo acuados aqui e precisamos do apoio e já estamos tendo, graças a Deus, está tendo uma visão muito ampla e está acontecendo muitas vitórias para nós, mas nós precisamos de mais, precisamos estar tranquilos para seguir a nossa vida lá no campo, num direito que é da comunidade tradicional quilombola e eles querem que o fazendeiro quer nos tirar, mas nós estamos resistindo e precisamos encarecidamente desse apoio aí de todas as autoridades, já estamos tendo, mas precisamos mais porque a insegurança é muita, eles ameaçam com jagunços, com pessoas, procuram fazer à noite para que assim as pessoas não tenham, não possam se defender e nós estamos nessa situação aqui e pedimos a vocês que nos escutem, nos vejam, vejam a nossa causa aqui, a nossa luta que está sendo diária aqui contra o fazendeiro que tem poder aquisitivo, pode mais do que a gente, mas nós estamos aqui resistindo e vamos continuar resistindo, se Deus quiser, estamos aqui num grupo de família lá no retiro de 10 famílias, né? Por enquanto, muitos pressionados já ficam um pouco desanimados, amedrontados por situações que estão vivendo lá dentro, mas... E a calamidade cada dia, né? Cada dia, todo dia é uma ameaça. É uma ameaça, mas estamos resistindo, temos criança, temos grávida lá no território, lá na sede, nesse retiro. E aí, nós precisamos muito dessa visão ao nosso favor, de pessoas estar olhando por nós aí, porque nada funciona se a gente chega para conversar, chega para falar, chega com um documento para mostrar que nos garante estar ali e não somos ouvidos, né? Temos, às vezes, quando solicitamos policiamento, às vezes demora para chegar, às vezes, quando chega, ouve só a parte de lá, quer registrar um boleto de ocorrência, diferente dos fatos que estão acontecendo lá. Então, assim, é uma luta árdua, mas nós não vamos desistir e gostaríamos de contar mais uma vez com a parceria, com a proteção de vocês, com a ajuda de vocês, porque está difícil para nós aqui no quilombo Tapiraçaba, aqui, nas comunidades tradicionais, Sangradouro, Pruatá e Gamileira, porque é um só quilombo. E nós agradecemos muito a deputada Andréa de Jesus que esteve conosco aqui, que viveu na pele o que nós estávamos passando lá. Somos muito gratos a elas, que é todo tipo de abuso acontece lá naquele lugar. E nós gostaríamos muito que isso se tornasse diferente, até para a gente sentir que o Brasil que a gente vive ainda pode ter a justiça e ser reconhecido a favor do pobre, do quilombola, do negro, porque é muita injustiça o que acontece, é muito abuso. E nós estamos aqui, firmes e fortes. Estamos na luta, lutando por nossos direitos. É isso aí, obrigada. Anisete, obrigada. Freijo Vander, nos provoca aqui, porque na fala as pessoas estão vivendo muito recuadas, muito perseguidas. E tem uma... E nós tivemos acompanhando o Sangrador, o que eles estão falando de área de refúgio é importante, eles são comunidades quilombolas, ribeirinhas. Ribeirinho é quem mora próximo do rio. A enchente, que na capital, nas grandes cidades é um problema, lá não é um problema. A enchente, ela traz, ela alimenta a terra, o rio afasta, eles plantam nessa área. Então, eles lidam muito bem com a enchente. mas essas áreas ribeirinhas têm uma área que eles chamam área de refúgio. É assim, centenas de anos eles fazem isso. Então, eles plantam próximo do rio, vem a enchente, alimenta a terra. Quando tem enchente, eles são itinerantes, eles vão para a parte mais alta, onde o rio não chega. é essa área que um fazendeiro recentemente comprou, comprou no leilão. É uma área rica em água. Isso é importante, porque a gente pensa no Norte de Minas, Januária, Montesclados, essas cidades. Ah, é seca, a indústria dá seca. Não, é uma área rica em água. E esse fazendeiro, há indícios de ligação direta com o supermercado BH. e a pessoa que estava lá ameaçando e que foi a pessoa que eu abordei e, por isso, nós fizemos boletim de ocorrência, levamos ele para responder, é uma pessoa que está ligada às forças de segurança pública, porque é um tenente reformado que estava lá usando a arma do Estado para perseguir as pessoas e ele tem uma história bela, é um absurdo. Há agentes de segurança pública usando bala do Estado, revólver do Estado para perseguir os quilombolas que estão lá reivindicando um direito ancestral, é terra ancestral, não é propriedade, não está debatendo posse, é a tradição. E ribeirinho, pescador, quilombolas, são comunidades tradicionais reconhecidas pela Fundação Palmares há anos. em vez de regularizar essas terras, que é isso que o INCRA deveria fazer, e o debate não passa pela Justiça Comum, passa pela Justiça Federal, porque é competência do INCRA da titulação dessas terras, ele se omite, e aí há anos o INCRA tem arrastado processos dos quilombolas das comunidades tradicionais, e, por trás disso, abre brecha para que terras quilombolas sejam leiloadas e fazendeiros que vivem disso, de especular, de ficar procurando terra por drone, identificam áreas que são ricas em minerais, ricas em água, que é a grande disputa, e essas terras hoje estão aí sendo protegidas pela polícia militar, na pessoa de homens como esse tenente que estava lá dando tiro para o alto, atirando em cavalo, coisas absurdas. Isso está no processo, não estou falando de conversas de corredor, isso está no processo, processo que se arrasta há anos sem resposta, e agora vem essa especulação empresarial para tomar as terras dos quilombolas, que são terras ricas. Nós viemos da África, nós conhecemos muito bem onde tem riquezas e onde nós estamos, de fato, são terras ricas, ricas em leite, ricas em minerais, ricas em água, e aí essa disputa se intensifica, principalmente em períodos mais secos. Isso está acontecendo lá em Croatás, Sangador, Gamileira, por isso que eles reivindicam, essa audiência é importante para nós trazermos essas realidades. A realidade de quem está nas grandes cidades, na região metropolitana, quem estava em Belo Horizonte, foi expulso de Belo Horizonte, aí vai para a região metropolitana, também não pode ficar. É esse o debate amplo que nós estamos fazendo aqui e a realidade de quem está no campo e nas cidades que até então parecia que era a indústria da seca, não tem nada de seca, é um lugar muito rico, rico em vários minerais e estamos sendo perseguidos por estar nessa riqueza. Vamos ouvir, vamos seguir nossa audiência, ouvindo, quem mais Sociedade Civil está aqui? Vamos ouvir o Jairo agora, Santos Pereira, integrante de Coordenação Nacional do MTST. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Hoje é um dia em que a gente renova um pouco das nossas esperanças. Acorda a frouxa, mas ela não sai do pescoço, não é, Fri? Saudar a companheirada que está aqui, André de Jesus, a Bela, a Cleide e todo mundo que está aqui hoje. É uma vitória. É uma vitória numa guerra muito dura e muito longa. para a gente entender um pouquinho do que aconteceu nessa movimentação, nessa construção para se aumentar o prazo da DPF. Isso não é fruto só da caneta do Barroso. Isso é produto da luta e da articulação da plataforma Despejo Zero. desde o começo da pandemia, em que a gente articulou e construiu a plataforma, a gente construiu canal de denúncia, relatório, identificamos os milhares de processos no país inteiro que poderiam colocar mais de 500 mil pessoas nas ruas. essa identificação, esse diagnóstico, esse trabalho de mobilização e contenção nos tribunais de justiça dos estados, toda essa pressão popular ocupando as ruas, ocupando Brasília, ocupando a frente do TJMG e os diversos tribunais de justiça que produziram essa decisão de ontem. Não tem milagre nem boa vontade. tem força do povo fazendo o Estado cumprir o que ele tem que fazer. E aí, quem é testemunha dessa luta e que só a luta muda a vida, a gente está aqui, a companheira Márcia, a Cris de Diamantina, a companheira Alê de Ribeirão das Neves, a Kelly de Contagem, a Rosa, lá de fronteira da ocupação Beira Rio, que andou 15 horas para chegar em Belo Horizonte, a dona Joana, com quem eu vou compartilhar a minha fala, que também faz parte da Coordenação Nacional do MTST, da ocupação Fidel Castro, a Thais das Torres, a Kelly da Comunidade das Torres, a companheira da Sônia da ocupação Marielle Franco em Montes Claros. Aqui a gente tem uma diversidade. Só nessa contagem e no levantamento do MTST, das nossas comunidades e ocupações, a gente teria mais ou menos 1.500 famílias despejadas, caso não houvesse a prorrogação. Esse caso só intensifica esse desmonte de políticas estruturais e políticas mitigatórias que o governo Zema, que é um franco representante do neoliberalismo, das políticas neoliberais, e que Bolsonaro, que é o representante mais perverso disso, tem perpetuado no Brasil. Todo mundo aqui sabe e vê, quando passa pelas nossas cidades, as cidades médias e grandes, que toda cidade nossa, gente, tem parecido e está cada vez mais semelhante com um campo de refugiados. Um campo de refugiados dessa longa guerra contra os pobres que o Estado brasileiro e a sua burguesia, os ricos, têm feito. ao tanto de gente na rua, em Belo Horizonte, em Uberlândia, em Montes Claros e até nas cidades médias e menores que não tinham população de rua, hoje já tem. Obrigada. O que seriam essas 500 mil vidas, essas 500 mil pessoas fora das suas casas? Isso me faz pensar, e é uma coisa que a gente tem conversado, que o Estado brasileiro tem virado um Estado inconstitucional. como é que a gente pode lidar, por exemplo, com a CEPLAG, que quando convocada pela mesa de diálogo não vai à reunião? Como é que a gente pode lidar com a COAB, que quando convocada pela mesa de diálogo não vai à reunião? Escolhe não ir. Por simples desprezo ou desprezo àquele tipo de política pública, de mitigação, do mínimo, nós estamos falando do mínimo. Agora, a COAB e o governo Zema têm toda a disposição para colocar mais de 25 terrenos a leilão no Estado inteiro. Tem toda a disposição para aceitar o sucateamento que o Zema tem proposto. o Estado parou de produzir política habitacional de regularização fundiária. A COAB está sendo rifada, sucateada, repartida e vendendo seus bens a preço de banana. Já foram vários os imóveis que foram a leilão e não tem comprador. E aí a gente pode estar falando de terreno em Ribeirão das Neves que poderia resolver parte do conflito fundiário causado pela expulsão que os pobres sofrem tendo que morar em Ribanceira, em Costa. A gente está falando de terreno em Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, a Codemig, a CEPLAG, todas elas rifando e vendendo seus terrenos ordenados pelo governo Zema e nenhuma casa foi construída. Nenhuma. Nenhuma sessão de lote urbanizado foi feita. E aí, fora o desmonte das políticas habitacionais do governo federal, fora isso tudo, mas para recortar esse ponto específico, esse Estado se torna inconstitucional quando o INCRA, convocado pelo Programa de Proteção ao Defensor de Direitos Humanos, não responde uma intimação de uma área, de um defensor que está em uma área ameaçada de morte e o INCRA pode ser aquele que resolve e o retira do risco de morte, ele não responde, ele não responde uma intimação. Que Estado é esse? Que Estado é esse que tapa os olhos para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que moram nas encostas, nas áreas periféricas, no campo e que Estado é esse? Esse Estado é inconstitucional, esse Estado viola, ele é violador de direitos humanos. Quando ele não é, não é o seu agente que chega lá, como aconteceu na Comunidade das Torres, em Uberlândia, a polícia chegando lá sem nada, sem ordem judicial, incentivando as famílias a saírem. Nossa, tem que sair, que dia 31 está aí, que se você não retirar vai passar trator. Isso é poder de poder, com a polícia? Mentindo, não é? O mesmo aconteceu em Montes Claros. Quando ele não é o violador direto, quando ele não comete atrocidades, igual a polícia de Minas Gerais, a polícia militar de Minas Gerais, assassinando o Daniquel na ocupação Fidel Castro, ele fecha os olhos para os mais pobres e permite que as atrocidades aconteçam. Ou então, esse Estado se colhia com os ricos para poder ajudar que essas violações de direitos humanos aconteçam. A corda só afrouxou, viu, gente? Ela está no nosso pescoço ainda. Ontem, na reunião com o Barroso, ele disse que o Congresso tem que construir uma transição para não haver despejo de a gente não chegar a uma crise humanitária. A nossa resposta é, Barroso, nós já estamos em uma crise humanitária. Nós já estamos. A gente vai ter que criar um esforço conjunto. E eu não sei se dá, eu acho que não dá para contar com o Estado de Minas Gerais, com o governo do Estado. Não dá. Não dá para chamá-lo por uma elaboração conjunto, porque eles estão do outro lado. Eles estão do outro lado da trincheira. Eles são os que cometem as violações e os que incentivam esses cometimentos. A gente vai ter que fazer um esforço conjunto, a Plataforma Despejo Zero, os diversos movimentos sociais, esse espaço de resistência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os mandatos de luta para que a gente consiga construir essa contenção no fim desse pequeno prazo que nos deram. A gente continua na luta, viu, companheirada? A gente continua na luta, porque a gente vai resistir. Sabe por quê? Porque nós não temos outra opção. Queria compartilhar a minha fala com a dona Joana também. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa em nome dessas 500 mil famílias que estavam prestes a ir morar na rua, sendo que a maioria já mora na rua. Eu sou Joana, Joana Gama, moro em Uberlândia, dentro de uma ocupação chamada Fidel Castro. Lá nós temos 1.200 famílias, no meio dessas 1.200 famílias, nós temos cadeirantes, nós temos rastejantes. Aí vocês me perguntam, qual é os rastejantes? São aqueles cadeirantes que não conseguem ficar na cadeira e ficam se arrastando. E, ultimamente, nós estamos vivendo uma perseguição. Eu sempre coloco para os companheiros que nós vivemos num poder que é um trio. Governo estadual, governo federal e o nosso governo municipal, que se chama Delmo Leão, que há mais de oito anos não tem projeto voltado para a classe pobre. Que eu digo assim, pobre é o diabo, nós não somos pobres. E em Uberlândia, nós vivemos um sofrimento diariamente, onde nós estamos agora tendo uma perseguição da CEMIG. A gente não consegue dormir mais tranquilo porque vê hora e instante chegar a máquina, porque os boatos chegam, é polícia federal andando dentro dos bairros, é polícia militar, é polícia civil, em vez de fazer o trabalho delas lá fora e persegue pobre trabalhador. Nós temos na torre, dizem que 120 famílias, são mais de 120 famílias, onde também a maioria são desempregada. O que o governo não faz, nós fazemos na Cozinha Solidária. A comunidade Fidel Castro, ela serve entre 150 a 200 marmitex todos os dias para aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que moram na rua, a gente dá esse subsídio, assim também como na torre. Então, o que era para os governantes fazer, nós do MTST fazemos. E muitas das vezes nós somos criticados, porque quando você tem uma estrela, eu digo assim, quando você tem uma estrela, você incomoda os que vivem na escuridão. E esse povo, ele vive na escuridão, porque eles não têm respeito nenhum pela classe média, que somos nós, trabalhadores. Vemos aí a luta dos professores também, foi professora há 28 anos, não atuo hoje. E hoje eu me sinto feliz de estar aqui representando todas essas famílias. Eu me encontrei dentro do movimento MTST, onde foi convidada pelo companheiro Jari, fico perguntando por que eu. E lá eu conheci a luta, o sofrimento que aquelas pessoas vivem ali. é um sofrimento. A gente não ocupa por que quer. A gente ocupa por falta de planejamento público, que nós temos esses três poderes aí. Bolsonaro é um genocida. Milhões de famílias perderam o seu bem maior, seu filho, sua mãe, seu esposo. Zema, outro genocida. Não se preocupa com a classe carente. A visão dele é para os empresários. Dizem que não tem terra para colocar as famílias que vivem ocupando, mas tem terra para fazer leilão. Tem terra para vender para os empresários. em vez de vender essas terras, por que não fazer um loteamento e dar para as pessoas que precisam? É. Então, gente, a gente tem que ver o mandato deles. está afindando. Vamos começar nós, nós, a classe menos favorecida, pensar numa política voltada para nós. Porque eles, nós, cada vez mais pobres, eles cada vez mais ricos. E nós temos o poder na mão, que é o nosso voto. Mas quero dizer para vocês, dependente de quem ficar na cadeira municipal, estadual, federal, sem luta, nós não vamos vencer. Porque nós já tivemos também vários e vários voltados também para o nosso lado, mas também que deixou a desejar que nós também, nossa comunidade Fidel Castro, ela foi assentada em 25 de novembro de 2016. E nós estamos até hoje lá devido às lutas. luta incansável. Na comunidade Fidel Castro, nós temos uma creche, Andréia de Jesus já esteve lá, participou do almoço conosco, fizemos agora um evento para as mulheres, mandamos um convite, mas infelizmente, como diz ela, nós somos mulheres negras e nós somos perseguidas, não é só as mulheres, os homens também, mas a maioria da perseguição é mais sobre as mulheres, porque os homens, eles não aceitam que nós estamos tomando espaço, que nós estamos aí na frente, lutando. Então, ela esteve na comunidade, lá nós temos uma creche que nunca recebemos 10 centavos, nem do governo estadual, nem municipal. Lá o que nós temos, nós recebemos ajuda de custa do MTST, de alguns apoiadores que nós temos, mas nós estamos lá de pé. E creio eu que, em nome de Jesus, daqui a 15 dias, Jair dos Santos, a nossa cozinha solidária vai ser inaugurada, onde nós vamos ter mais suporte. Onde nós vamos ter mais suporte, não para ajudar só a comunidade Fidel Castro, mas a comunidade das Torres e aquelas pessoas que precisaram do nosso apoio, nós estamos lá para apoiar. E eu quero dizer para os companheiros que nós somos uma formiguinha, cada um de vocês vai dar um beliscão no seu vizinho e levar para a luta. É só através da luta que nós vamos construir um país melhor. É através da luta que nós vamos conseguir o nosso sonho, que o maior sonho de um brasileiro é de ter um teto. Nem que seja de lona, mas seja seu. Para você poder dar uma vida digna para os seus filhos, para a sua família. A gente tendo saúde, uma moradia, o resto, a gente corre atrás. Eu quero agradecer o convite por estar hoje aqui. Para mim, é uma honra apresentar toda a minha classe negra. Sou negra com orgulho e tenho L de liberdade. Fidel Castro, as mulheres lá sempre me emocionam muito. Porque aí eu acordo de manhã e elas falam assim, eu estou rezando por você. É isso que faz a gente seguir. Gente, eu vou pedir um minuto aqui, eu vou suspender a audiência. E, na volta, o doutor Afonso pediu para fazer fala, que ele também tem compromisso, o doutor Afonso do Ministério Público Federal. Eu só peço uns minutos, suspenda os trabalhos. Ah, está. Vamos ouvir. Sim. Vamos ouvir o senhor Afonso Henrique Miranda, procurador do Ministério Público de Minas Gerais. Já quero deixar uma provocação também, doutor Afonso. da gente, não só, quero primeiro agradecer, reconhecer toda a atuação do Ministério Público em frente aos despejos, mas quais as medidas conjuntas para que outros procuradores também atuem nas comarcas, considerando principalmente o aumento dos despejos, e muitas vezes a gente aciona muito, doutor Afonso, doutor Afonso, como que a gente amplia esse compromisso com as pautas coletivas entre o Ministério Público. Mas, doutor Afonso, está com o senhor a palavra e fique à vontade, dez minutos. primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aqui nessa comissão, essa comissão que foi uma parceira importante durante esses 21 anos de luta que nós temos aqui frente ao Centro de Apoio Nacional de Conflitos Agrários do Ministério Público. Muito obrigado, senhora presidente, obrigado a toda a Assembleia Legislativa, a deputada Leninha, as assessorias, um bom dia ainda a todas e a todos. Eu quero aqui, deputada, em primeira mão, fazer um resgate de uma ideia que nós tivemos quando pedimos, inclusive, a realização dessa audiência. eu acho que nós temos um ponto aqui fundamental e após ouvirmos as vozes das pessoas pobres do campo e da cidade que vêm sofrendo ações do próprio Estado brasileiro. Após ouvir essas vozes, a gente também estabelece um diagnóstico e também identificamos onde estão nossos carcados. Uma atuação de uma polícia militar como a polícia militar atua nos conflitos coletivos pela posse da terra rural e urbana e também o poder judiciário. Como é que vem sendo prestada a jurisdição no Estado de Minas Gerais? Aqui, vejo que nós temos questões a serem efetivamente debatidas e resolvidas. Em primeiro lugar, quero dizer que lá em 2001, 2002, quando foi criada a promotoria agrária e a vara grave, nós tivemos uma crescente no sentido de uma prestação jurisdicional vocacionada e de acordo com a Constituição Federal do artigo 126 da Constituição Federal. O que nós tivemos ao longo ali daquele início até ali nos idos de 2010 foi um exemplo do Brasil. Minas Gerais era um exemplo de prestação jurisdicional mais aqui no conflito no campo, porque até então nós não tínhamos ainda uma vertente muito urbana dos conflitos, mas essa jurisdição de Minas, ela ecoou por todo o Brasil. Nós saímos aqui de Minas para levar para o Brasil a nossa experiência e a nossa atuação dentro dos padrões constitucionais. Então, o Ministério Público de Minas era o exemplo do Brasil para a criação de promotorias. A vara agrária de Minas também. Assim, nós participamos, por exemplo, de três eventos no CNJ onde foram construídos diversas teses e encaminhamentos notadamente no sentido de vara especializada, promotoria especializada, polícia especializada, mas na prestação jurisdicional o vetor, a base da prestação jurisdicional era a presença do magistrado no local do conflito e o cumprimento da função social. Infelizmente, nós perdemos isso. O Ministério Público permanece aqui, inclusive na minha pessoa. Os mesmos propósitos, nós somos extremamente previsíveis. O Ministério Público de Minas Gerais é extremamente previsível. Cumpriu função social, terá nosso posicionamento para se fazer reintegração de posse. Não cumpriu, não terá. Então, para nós, esse balizamento de função social é fundamental na prestação jurisdicional. Agora, olha o paradoxo que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Nós temos aqui a presença de dois órgãos que prestam excelentes serviços na condução e resolução do conflito agrário. a mesa que agora é presentada aqui pela Ariane e também o Tribunal de Justiça representado aqui, representado aqui pelo desembargador Paulo Mendes. Então, nós temos o governo do Estado fazendo um trabalho excepcional na conciliação e temos também o Sejus, aqui o desembargador e o terceiro vice-presidente do Tribunal do Toninho Teixeira e vem fazendo um trabalho também muito bom. Agora, vejam bem, a vara especializada que deveria estar fazendo esse trabalho de mediação, de conciliação, de ir ao local dos conflitos, aqui chama atenção. Agora, nós temos condições de fazê-lo, porque nós estávamos num período pandêmico, mas mesmo... doutor Afonso, o microfone do senhor fechou. Acho que não ouviu. Doutor Afonso, o microfone do senhor fechou. Tem que reabrir o microfone. Olha, o meu microfone está aberto. Voltou, voltou, voltou. Assim. Então, é um paradoxo. o Tribunal de Justiça, através do desembargador Newton, lá na terceira ficha, através do desembargador Paulo Mendes, através da desembargadora Ângela Rodrigues, estão fazendo um trabalho que nos dá orgulho, assim, de poder estar fazendo e participando. Essa mesa, com todo, assim, o aparato de pessoal que é relativamente pequeno, eu posso dizer que isso foi um momento de maior, de maior, satisfação de todo esse tempo que nós tivemos. Nós tivemos extinto a ouvidoria agrária nacional, entretanto, está nas mãos nossas. Uma, chamar o poder judiciário, poder judiciário, vamos fazer essa vara agrária e também, por que não se dizer, especializar uma vara urbana para os conflitos urbanos, tendo como norte a função social da propriedade e da posse. Quem determina isso é a Constituição, as leis e os julgados do Superior Tribunal de Justiça que têm acatado recursos daqui, mandando que os juízes apliquem a função social da propriedade. esse é o ponto que pode fazer a diferença. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sem políticas públicas que, ao final, vai dar a solução para o caso e nós temos uma jurisdição que não aquilata a função social da propriedade e, por consequência, ela gera uma pressão maior por resoluções de casos que poderiam ser solucionados já lá naquela fase anterior, na fase da jurisdição, na fase em que as pessoas postas juntos no conflito, junto com instituições e poderes, lá atrás poderiam estar construindo. Então, nós estamos indo direto ao Sejusk, lá, sem passar por mediação dentro da vara agrária. Sejusk tem procurado resolver a mesa também. E outra coisa que preocupa muito é essa postura de compelir a polícia judiciária a cumprimento de ordem em tempo, em curto espaço de tempo, onde o planejamento certamente será prejudicado e onde as tentativas de conciliação às vezes sequer são iniciadas. Então, nós temos ordem a ser cumprida sem mediação. isso é violação direta de texto de lei. Então, a ausência de política pública lá atrás, que pode resolver lá na frente, e uma prestação judicial não vocacionada e sem, no nosso entendimento, quero deixar isso bem claro, e sem, no nosso entendimento, abranger essa verificação de função social. Fica claro para entender, pessoal, olha aqui, imaginem dois imóveis, um do lado do outro, né, um desses imóveis, ele é produtivo e não com produtividade lista, com veneno, desmatando, ele é produtivo, respeita as leis trabalhistas, respeita as leis ambientais, não gera tensão no campo, esse imóvel está ali, ele foi invadido ou ocupado, depois a gente pode até ver, mas foi invadido ou ocupado. Agora, do lado dele tem um imóvel abandonado, um imóvel que desculpe função ambiental, é ali uma, se extrai madeira de todos os lados para que se faça carvão, os trabalhadores que estão ali não têm nenhum registro, passam por situações até de trabalho análogo à escrava, e ainda a atenção, por exemplo, com a contratação de homens armados. Esses dois imóveis não podem receber a mesma proteção processória por parte do mesmo juiz. Esse juiz, esse magistrado, ele é compelido a analisar essas duas situações de forma diversa. por isso que um desses imóveis, inclusive, ele é passível de desapropriação sanção com a reforma agrávia. Por isso que ele tem que entrar na desapropriação sanção. E aí que eu falo, falta política pública. Agora, o outro imóvel que cumpre essas funções e subfunções da função social, esse merecerá a proteção possessória por parte do Poder Judiciário. ali nós teremos uma situação clara. Aqui não cabe ocupação. Nesse caso, a palavra utilizada poderia ser até invasão. Entretanto, imóveis que descumprem função social e são tratados pelos aqueles brasileiros que foram abandonados por anos, tratados como uma forma de sobrevivência, de luta por direitos fundamentais. Esse imóvel ali é ocupado e não merece proteção possessória. Ele pode até buscar uma indenização quanto ao direito de propriedade junto ao Estado brasileiro. Pode e tem esse direito na Constituição. O que no nosso risco não cabe é se expedir ordem social para situações fáticas completamente diversas. Essas ordens, inclusive, são concedidas sem a presença do juízo no local do conflito. Sem a presença do juízo no local do conflito. Então, nós temos uma vara especializada em Minas, que já foi exemplo para o Brasil, que não se desloca ao local do conflito, que não aplica o direito agrário. De agrário, ela só tem o nome vara agrária. E agora, também, com um aporte de processos relacionados a algumas questões de acidente de trabalho. Esse, para mim, é o ponto... Esse, para mim, é o ponto, além, evidentemente, do diagnóstico e da constatação do que os trabalhadores e que as comunidades geram aqui, esse é o ponto central da reunião. Então, deputada, eu creio que é hora, já passou da hora, mas é hora de termos uma aproximação com a presidência do Tribunal de Justiça do Minas Gerais, que foi o Tribunal de Justiça que criou uma vara agrária e foi exemplo para o Brasil. O Ministério Público está pronto e trabalhando nessa questão social. A Defensoria Pública que está aqui, através das minhas colegas Cleide e Ana, fazem um trabalho espetacular. O que está faltando para a gente é uma jurisdição agrária. Quero dizer para vocês que eu faço parte de um grupo de trabalho de um GT chamada Reintegração Digna no Conselho Nacional de Justiça, não é no Conselho do MP, não, é no Conselho Nacional da Magistratura de Justiça. E lá nós teremos uma reunião em breve e essas mesmas considerações levarei para lá. Eu acho que centrarmos aqui as nossas atenções em busca de uma jurisdição social técnica, digo técnica, com base no direito constitucional, no novo Código de Processo Civil, nós teremos uma diminuição muito grande desse quadro que foi muito bem trabalhado pelo Jairo com essa quantidade. A maioria desses casos seriam resolvidos por função social da posse, função social da propriedade. E Jairo, dizer para ti, cara, você falou aí de um campo de refugiados. Esse campo de refugiados, eu sempre falo isso, já existe há muito tempo. Esse degredo que a população rural tem no Brasil para formar essa comunidade de reservas, o exército industrial de reservas na cidade, existe há muito tempo. Agora, com o represamento dessas ordens sociais e o cumprimento disso, não vai precisar se deslocar para a Ucrânia, para a Síria, para identificarmos. Eu também entendo isso. São refugiados de nosso sistema. Prego aqui, portanto, fechando, prego aqui, portanto, que nós façamos a Constituição, os poderes do Estado de Minas Gerais. E peço a ti, desembargador Paulo Mendes, homem extremamente sensível a essa causa, tenha certeza disso, peço que a gente possa refazer um trabalho tão bacana e tão eficiente que nós tivemos ao longo dos anos. Tive que esticar um pouquinho porque também tinha necessidade de fazer essas considerações e trazer essa audiência também para esse ponto que é central. Muito obrigado a todos os presentes. Desculpe pelo alongar. Obrigada, doutor Afonso. Terá a oportunidade do TJ, do tribunal também se posicionar sobre isso. As provocações que o senhor trouxe, mas ainda vamos ouvir a última pessoa da sociedade civil, antes de a gente passar para o judiciário, é a Zélia, que está aqui do Beco Fagundes. Vou pegar o nome de Zélia. Zélia Rodrigues. Zélia Rodrigues da Silva, liderança do Beco Fagundes, a comunidade de Betim. O senhor também tem dez minutos. Bom dia, todos e todas. Então, meu nome é Zélia Rodrigues da Silva, sou moradora de Betim há 42 anos e moro no Beco Fagundes e venho passando, gente, para esse processo que vocês também estão aqui, cada uma família representando sua comunidade. E sei que não é fácil para ninguém estar vivendo esse momento difícil, que é muito complicado. no dia 23 de dezembro, o Vitório Medioli chegou nas nossas portas dando para nós o presente, falando que nós teríamos que sair das nossas casas, deixar nossas casas o nosso sonho. E assim, foi tudo bem no calado. Chegou e falou que a gente tinha que sair e pronto, só isso aí. E aí, a gente ficou assustado com isso aí, e eu fiz um pequeno vídeo, no vídeo Não Fala Meu Nome, desesperada, pedindo socorro a todos, para poder nos ajudar. Hoje em dia, está acontecendo o que aconteceu, que o Sejusk, a gente foi em uma audiência no Sejusk, e lá no Sejusk foi falado que não poderia ter derrubado as casas, eram 100 moradias, e ele desrespeitou essa ordem judicial, porque eu acho que se a gente não consegue respeitar uma ordem judicial, então a gente não respeita nem a gente mesmo. Então, ele desrespeitou essa ordem e foi lá no Beco Fagundes colocando muito medo na gente, com a máquina do Apocalipse, que a máquina tremia todas as casas, entendeu? e quebrou 40 casas, 40 casas ele conseguiu jogar no chão. E só não derrubou as outras, porque a gente impediu e eu falei que eu só iria de lá, só de baixo, dentro de um caixão. E não saia, não vou abandonar a minha casa, porque eu sempre trabalhei lutando para poder construir os meus sonhos, minha casa, moro do lado da casa da minha mãe, e eu sempre falei assim, mãezinha, eu quero ter um banheirinho, eu pensava assim, um banheiro para mim já é uma mansão e Deus me deu, para mim é uma mansão e lá não está a venda, entendeu? Eu entendo cada um de vocês que está passando por isso, é uma dor muito grande, porque não só é isso que a gente precisa, tipo, nessa moradia, a gente precisa de saúde, a gente precisa da educação, a gente precisa da segurança, a gente precisa de tudo. E, assim, o prefeito Vitório Medioli, para poder beneficiar empresários, ele quer levar lá para dentro do Beco Fagundes um pequeno shopping, com bondinho, e fazer de lá uma cascata, fazer uma cascata lá e tirar os sonhos das casas da gente, entendeu? Construiu, sim, umas casas no Citrolândia, as casas do Citrolândia, gente, a lagoa, Betinho, todo choveu, sabe? Foi muita água, mas não aconteceu nada no local, porque o geólogo foi lá e comprovou que não tinha o que ele falou do solo, entendeu? E, mesmo assim, ele com muita temano com a gente para poder tomar os nossos locais de moradia, foi lá e ainda conseguiu quebrar essas casas todas lá e queria que a gente todos saísse de lá, entendeu? Então, assim, nós estamos lá na luta até hoje, não vão baixar a guarda, porque eu estou falando em nome de todas as famílias, quando eu falo Beco Fagundes, eu não quero falar só pela minha moradia, não, me dói muito de saber que as famílias construíram seus sonhos, entendeu? Não há preço que isso aí é uma educação de família, pai e mãe, e daí vem, né, filhos, e a gente ter que sair corridos, né, para poder deixar para pessoas que... Ganhar lucro em cima da gente, né? Ganhar lucros em cima da gente. Então, assim, eu venho agradecer a deputada Andréia, os advogados populairem, o Freio, entendeu? Todas as... A mesa, a Assembleia, porque essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de abrir essa mesa aqui para poder dialogar, isso aqui é um presente, gente, que a gente ganhou, tá? Porque eu falo com vocês como moradora de Betim, 43 anos, nós não temos essa liberdade que nós estamos tendo nessa casa aqui hoje não, viu, gente? A deputada Andréia abriu para a gente com a mesa, não temos essa oportunidade que nós temos hoje. Então, assim, eu venho agradecer todos à mesa, todos que estão aqui e a gente lutar mesmo, entendeu? Porque ele usou uma palavra, o procurador Bruno Cipriano, ele trabalha lá na prefeitura e mandado ao prefeito com a guarda municipal, com a militância deles, com os militares, que a gente saísse, se nós não saíssemos, nós íamos sair na bala. E, assim, para uma mãe, um pai de família escutar isso aí é muito doído, você entendeu? Porque a gente não somos bandidos, né? E nem bandido eu acho que merece para uma mãe escutar uma palavra dessa, entendeu? Então, assim, nós estamos desafiando e vamos continuar desafiando um prefeito, sim, porque antes deles ir para a prefeitura, nós já existíamos naquele lugar e somos nós que colocamos eles. Nós somos os impostos, nós pagamos pelo que nós... Eles falam que nós não pagamos, pagamos sim, nós pagamos por tudo, né? Então, fica isso aí, eu agradeço vocês, entendeu? de estar reunido, cada um, a fala da colega lá, é a formiguinha que faz união, entendeu? Então, a gente tem que pedir, eu imploro, os governantes, né? Os procurador, que pense, repense o que está fazendo com a gente, entendeu? Porque não é fácil. Eu fico olhando lá a minha mãezinha do meu lado lá e ela fala que só vai sair de lá morta. Se ela vai sair de lá morta, eu, então, eu prefiro ir junto com ela primeiro do que ela, porque eu não consigo ver isso, entendeu? E nós temos família, todos que estão aqui têm família. Então, eu peço aos governantes que pensem com carinho, porque não é fácil. E uma palavra mal falada para uma criança acaba com a vida dela o resto da vida. porque nós estamos vivendo na pandemia. É uma pandemia que a gente já está todo mundo doente, porque a saúde já não está muito bem, não é, gente? Não está. A educação também, os professores estão lutando por direito deles, porque quem seria nós sem os professores para estar educando os nossos filhos? se a gente tem alguém formado na formação, a gente tem que agradecer os professores, não é? Então, fico aqui, sabe, pedindo essa mesa, implorando, o desembargador, os advogados, todos aqueles que estiverem escutando, entendeu? Meu desabafo, porque a minha casa, gente, ela foi feita através, deu faxinando, limpando, trabalhando dentro da prefeitura, limpando o chão para eles passarem para ter uma mesa, entendeu? E os meus acertos iam ficando tudo dentro da minha casinha. É, acerto é 5 mil casinha, inclusive minha casa não é toda acabada, não. Eu não quero nada de ninguém, entendeu? Eu só apenas quero o que é meu, e o que é meu é do povão, eu desejo o que eu tenho para vocês, entendeu? E eu acho que nós temos direito, sim, nós temos direito de um teto, porque, se nós tivermos um teto, a gente tem força para poder trabalhar, entendeu? Agora, se tirar o nosso direito, que é o nosso teto, infelizmente, a gente, que é mais novo, tem condições de lutar, agora pai e mãe, vô, a gente acaba com a família toda, e se acaba com a família, acaba com a gente. Então, eu venho agradecer essa mesa aqui, gente, muito mesmo, que abriu esse espaço para a gente estar falando. O prefeito Vitório Medioli, ele está agindo de má fé, ele está tirando lá a população de Betim, é grande, é enorme, foi lá, lá que dá a votação boa para eles, entendeu? E ele está tomando um pedaço daqui, industrial, são os amigos lá do regional, sete famílias, pega um pedacinho da beirada da linha lá, que tem, da Mata Atlântica, mas, assim, tem mão deles também, entendeu? Então, assim, eu peço com carinho que ajude a gente, ajude a gente a ter pelo menos o direito das nossas terras, entendeu? E venho agradecer o Freijo Vande, os advogados populares, não estão pagando nada, tá, gente? Resiste, Beco Fagundes! Zélia, você podia terminar, apita ali para ir concluindo a fala, não é? Mas, assim, eu queria deixar uma pergunta aqui, como que um prefeito descumpre uma ordem judicial e como que fica isso? Então, assim, não tem peso a palavra do juiz, a decisão do juiz, ele pode descumprir, continuar prefeito, continuar fazendo o que está fazendo? Nós começamos a audiência falando disso aqui, que está o procurador, está aqui o desembargador, as efessorias, um prefeito pode descumprir uma ordem judicial? Aventura ou aventura? Nunca. Aí, como que a gente lida com isso? Nós lutamos, e aí os advogados, de noite, escrevendo, justificando, apontando coisas graves. Ela está falando 43 anos morando em uma casa. As outras ocupações aqui são mais recentes, eles estão há 43 anos na mesma casa. E aí, da noite para o dia, resolve retirar, aí é o argumento da chuva, de enchente, a terra não é segura, é área de preservação, mas tem indícios de que ele vai construir lá um shopping. Sim, falou, tem vídeo, tudo, não é? Assim, acreditar na justiça, com essas coisas tão graves acontecendo, a olho nu, é difícil, é difícil, não é? E assim, sabe, eu imploro essa mesa aqui, entendeu? porque eu sei que é uma coisa séria, juiz, desembargador, é um trabalho sério, entendeu? Os advogados, eles trabalham mostrando a verdade, entendeu? Lá no Beco Fagundi foi geólogo, entendeu? Tudo, abrimos uma mesa, não sei, Jusque, fomos lá para a negociação para conversar, então ficou lá a negociação de não poder quebrar as casas, e assim, poxa vida, me dói, porque se ele, como um prefeito do município, fala que está ali para poder garantir a segurança da população e transpassa por cima da população para poder tirar o direito das famílias e tirando o direito, mais ainda da justiça, porque para mim, uma justiça, para mim, se eu tiver, graças a Deus, eu ando tranquilo, mas se eu tiver algum problema com a justiça, eu quero andar certo, entendeu? Eu vou pagar pelos meus atos, porque a gente não pode atropelar a justiça, a partir do momento que você atropela a justiça, a gente vai viver numa vida sem lei, então, então não tem lei, né? A gente não vai respeitar as leis, então, assim, esse prefeito, para mim, ele quer ser governante de Minas, mas para mim, se ele, como prefeito, não está conseguindo ter responsabilidade de obedecer uma mesa, para mim, ele não consegue ser governo não, gente, para mim, ele não consegue chegar lá como governo, entendeu? Então, eu peço a vocês que pensem com carinho também, entendeu? Porque a maioria da culpa também é da gente, porque a gente, nós temos nas nossas mãos o direito de colocá-los lá, só que nós não temos a sabedoria, entendeu? De pensar, a gente tem uns, não todos, mas votamos aleatório, é onde que vem o resultado, entendeu? Infelizmente, algumas pessoas pagam pelo resultado, então, vamos pensar com carinho aí, e aqui fica a minha gratidão a todos, entendeu? E o prefeito Vitório Medioli, ele repense porque ele chegar e falar que vai passar um atrator em cima de todo mundo, não é assim, não, as coisas não são assim, não, a primeira coisa é o respeito, se ele não tem respeito à população, não tem respeito a um irmão, então, ele também não tem respeito à família dele, não, porque, com certeza, ele também é pai, ele também é família. Sim, velho. A doutora Cláudia, quem me pediu foi a Cláudia Amaral, promotora de justiça, ela também me pediu para fazer fala, porque ela também vai precisar se ausentar, são uma turma que está sempre muito acionada aí, então, vou passar agora a palavra à doutora Cláudia Amaral Xavier, promotora de justiça, promotora de defesa dos direitos humanos e controle externo da atividade policial. A senhora tem 10 minutos. Muito obrigada, deputada. Eu saúdo a todos na sua pessoa e não farei uso dos 10 minutos, vou ser muito breve, é mais no sentido de alguns encaminhamentos. Fiquei atenta à fala de todos e principalmente à fala do MLB, o Edinho, ele trouxe a notícia que durante a pandemia o movimento de luta por moradia não parou e que 20 novas ocupações surgiram nesse período. também no dia a dia da promotoria vejo muitas outras ocupações por parte do MLB, Movimento de Luta Popular, pessoas em situação de rua se movimentando também em ocupação de imóveis vazios, vazios urbanos. Então, o que eu teria que pôr, deputada, com o auxílio da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa seria a proposta de, primeiro, de um encontro intermediado por sua assessoria com os movimentos aqui presentes, MLP, MTST, MLB e outros irmãos aí de luta que possam ser contactados e que possam sentar conosco comigo, com a doutora Cleide, com o representante da mesa de diálogos, com alguém do subsecretário do Ilho, algum representante da habitação e da assistência social do Estado, que a gente possa mapear essas ocupações que nós temos na mão, porque algumas nós não tínhamos conhecimento. Eu fiquei muito impactada aqui com a fala da Poliane, falando que tem uma ordem de reintegração de posse para 127 famílias na esfera federal e que eles estão completamente desassistidos. Então, a gente precisa mapear essas ocupações, onde estão, como estão e se o Estado e o município já chegaram, se já tem conhecimento delas. A gente precisa mapear essas ocupações numa atuação preventiva antes que a gente seja surpreendido com algum mandado de reintegração de posse, com alguma ordem de desocupação. Então, seria muito importante a escuta de representantes dos movimentos aqui presentes para que a gente possa alinhar essa luta com uma atuação nossa que, porventura, possa ser necessária. E outra questão importante, outro encaminhamento que eu proponho também com a ajuda dessa gestão da Comissão de Direitos Humanos é que nós possamos fazer dentro da mesa de diálogos, que é uma instância de discussão, que a gente possa fazer um espaço para pensar nesses três meses que antecedem o final da suspensão dos despesos e ordens de reintegração, como nós podemos atuar diante da incidência, do cumprimento dessas ordens num tão curto espaço de tempo. Então, que a gente pudesse um representante da mesa, talvez uma Câmara Técnica dentro da mesa, para que a gente possa empoderar e fortalecer cada vez mais a mesa de diálogos, que é um espaço democrático de discussão e valioso para nós, mais um grupo de trabalho, uma Câmara Técnica, e eu não sei, a Ariane pode trazer esse formato, com um representante da CEDES, mas da Subsecretaria de Assistência Social e da parte de Habitação, um representante do mandato da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que lá tem uma atuação muito interessante nessa questão da moradia, do direito à moradia, tem um trabalho muito relevante lá sendo feito pela Bela Gonçalves, aí presente, então que a gente pudesse fazer um espaço de discussão e mapear quais os mandados de reintegração de posse já estão expedidos e estão suspensos, chamar o município correspondente na esfera também da assistência social e da habitação e dialogar de forma mais concreta com essas instâncias e de uma forma permanente, porque não podemos esperar os três meses, o transcurso de três meses para que a gente possa se haver com isso, então eu proponho que nós tenhamos uma Câmara Técnica permanente de discussão mapeando os municípios, os mandados de reintegração de posse que já estão expedidos e suspensos, a gente começar uma discussão a partir deles, para que nesses três meses a gente possa ter aí uma margem e um tempo de articulação com cada município envolvido e com o Estado de Minas Gerais, então uma proposição mais concreta, peço a Ariane que se manifeste se seria possível a gente fazer uma instância permanente de discussão, além de uma reunião mais específica com os representantes de movimento aqui presentes. É isso, deputada, a nossa fala seria essa, e eu quero só destacar a ausência de representantes da Vila Maria, que é um mandato que está aí para ser cumprido também, um mandato de reintegração de posse pela Prefeitura de Belo Horizonte, ontem conversamos com um grupo grande e eles foram convocados hoje para uma reunião com a Polícia Militar para já deliberar sobre o cumprimento do mandato com a Polícia Militar de Minas Gerais para já cumprir o arrepio dessa suspensão aí, eles estão ausentes unicamente por isso, ontem eles estavam muito angustiados, queriam estar aqui nesse espaço de discussão que não podiam por conta dessa reunião com a Polícia Militar e com a Urdel. Sim. Pois não. Doutora Cláudia, a ocupação está aqui, estão aqui, estão... Conseguiram suspender? Não. Eles vão fazer fala no Pinga Fogo, vão trazer um pouco de como está a situação, o cenário agora, mas eles estão aqui presentes quase 10 pessoas. Que bom. ontem eles estavam muito angustiados porque teriam no mesmo horário dessa audiência pública uma reunião de cumprimento mandado com a Polícia Militar. Então é isso, deputada, nossa fala em síntese é isso. De propósito, o Frei está falando de que é de propósito. Aí a disposição. Muito obrigada. Sim. Doutora Cláudia. Eu não entendi quem vai puxar essa câmera técnica. técnica. Doutora Cláudia, sempre agradecer à senhora, sempre muito assertiva na fala, de forma encaminhativa. Eu não entendi quem vai puxar essa câmera técnica. Bom, a câmera técnica seria puxada pela mesa de diálogos, seria um espaço dentro da mesa que eu imagino, já que é uma instância de diálogo e de composição e teria participação Ministério Público, Defensoria, CEDES, com assistência social e habitação, diretoria de habitação da CEDES e também assistência social e habitação de cada município envolvido nas ordens de reintegração de posse. Deputada, se me permite uma parte, eu acho que um dos objetivos... E a Câmara e a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e também, no caso do município de Belo Horizonte, quando impauta alguma reintegração em BH, a Câmara Municipal de Belo Horizonte também, Comissão de Direitos Humanos. E, deputada, a nível de região metropolitana, a presença também nesse grupo de trabalho da Agência Metropolitana, de Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que faz uma integração com os municípios da região metropolitana. Sim. dialogando também essa questão do direito de morar. Lá, a doutora Mila, ela é muito atuante nesse cenário e seria uma parceira muito importante para estar conosco nessa Câmara Técnica. Inclusive, em mediação, na reunião da mesa de diálogos da Fábio Alves, que nós estamos pautando aí com a mesa de diálogos, nós pedimos que ela também estivesse presente nessa discussão. Porque, basicamente, munícipes de Ibirité estão presentes nessa ocupação junto com munícipes de Belo Horizonte. Há aí uma incidência de dois municípios, sendo importante a presença da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana nessa discussão. Isso. Doutora Cláudia, a doutora Cleide quer complementar esse encaminhamento com a palavra doutora Cleide. Obrigada, deputada. Doutora Cláudia, um dos objetivos que estaríamos buscando é o da não surpresa, para que a gente não tenha nenhum cumprimento de mandado que surpreenda nós, que somos defensores, promotores e a mesa de negociação. que tudo passasse antes, mesmo porque uma das determinações da DPF 828 é que se tem uma mediação de conflitos antes de cumprimento de qualquer ordem dos processos de reintegração de posse. Então, um excelente encaminhamento. Conte conosco. A mesa de diálogo segue aqui acompanhando, então, depois, no final da audiência, deve-se posicionar. Vamos seguir, então, vamos ouvir a vereadora Bela Gonçalves, presidenta da Comissão de Direitos Humanos à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia, povo de luta! Bom dia! Aê! Agora está mais animado. Vou começar pelo mais urgente, antes da doutora Cláudia sair, para a gente conseguir ser encaminhativo. Mas é isso, não é, gente? Enquanto a gente está fazendo essa audiência pública aqui, num ato de afronta, porque nós ligamos, inclusive, para a Polícia Militar e pedimos para que fosse adiada a reunião sobre a Vila Maria, marcaram a reunião junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, não estiveram presentes aqui e estão querendo fazer o despejo das famílias da Vila Maria. Então, antes da minha fala, eu queria sugerir, como encaminhamento, que seja aprovada aqui nessa Comissão de Direitos Humanos assim que possível também, o oficiado, todos os órgãos em relação à Vila Maria para que esse despejo não seja cumprido durante a pandemia, porque a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal não permite. E não é verdade que as famílias da Vila Maria estão lá há pouco tempo. Existem famílias que estão lá há mais de 10 anos e não se pode cumprir a ação judicial. 40 anos e não se pode cumprir a ação de despejo nesse contexto. Eu tive... Agora, trazendo um pouquinho aqui mais para a minha fala, eu tive na casa da Zélia, que falou aqui antes do Beco Fagundes, e tive na casa da sua mãe, Zélia. vendo uma cena de guerra parecida com a Ucrânia. Tínhamos a sua casa, a casa da sua mãe, rodeada por escombros, num desrespeito gigantesco a todo e qualquer direito da comunidade, produzida pelo prefeito ali, e tivemos presente para dizer que esse é o cenário dos despejos. O cenário dos despejos é um cenário de guerra contra o povo pobre. O cenário dos despejos é um cenário de guerra contra o povo negro. E ocuparmos essas comissões de direitos humanos, essa comissão aqui hoje, pela André Jesus, é o mínimo, porque essa casa não pode ser só casa de representação de mineradora, de construtora, de latifundiário. essa casa aqui tem que ser a casa de representação da maioria do povo que está sendo despejado na história desse país desde o início. Então, quando temos a André de Jesus como presidenta aqui da Comissão de Direitos Humanos, que é uma pessoa que vem da luta por moradia e da luta antirracista há muitos anos, não é, André? É para que, de fato, essa comissão aqui tenha como tema principal a luta contra a guerra que eles fazem contra o povo, porque despejo é guerra contra o povo. Isso a gente vê, quem acompanha o despejo percebe que, em despejos no estado de Minas Gerais, nós já tivemos mortes, já tivemos cenas de tortura, inclusive de crianças, quando acompanhamos, no caso da comunidade Zé Lá Expósito, não é, Freijo Wander? A guarda municipal jogando spray de pimenta no rosto de crianças para que seus pais se rendessem e saíssem de casa. de idosos acima de 80 anos. E também, gente, ainda que o despejo não se efetive, só receber uma notificação já joga as famílias na depressão, já joga as famílias no desespero, às vezes até no desemprego, porque tem que, às vezes, correr atrás de não perder a casa e, com isso, perde o emprego. Então, o despejo é uma violação de direitos humanos em qualquer contexto. Mas, na pandemia, da COVID, ela foi ainda mais grave. E nós estamos falando de uma pandemia que retirou a vida de mais de 660 brasileiros e que a maioria desses brasileiros era comunidade negra e pobre, que não podia fazer home office, trabalhar de casa, que foi forçada a se movimentar pelas cidades no busão lotado, de comunidades indígenas que foram infestadas pelo vírus, que chegavam de garimpeiros. Esse é o quadro da pandemia. A pandemia foi também uma guerra contra o povo. E muito despejo aconteceu na pandemia. Muito despejo aconteceu na pandemia antes da decisão do Supremo e muito despejo aconteceu na pandemia, inclusive depois da decisão do Supremo, em desrespeito à decisão do STF. E é importante que a gente fale que nós estamos aqui nessa audiência hoje não só para comemorar a prorrogação em três meses da decisão do ministro Barroso, mas para dizer que nós queremos que essa decisão seja cumprida. Porque a Prefeitura de Belo Horizonte, as prefeituras locais, o Estado de Minas Gerais está descumprindo a ADPF. Está descumprindo e jogando famílias nas ruas no meio da pandemia. muitas vezes sem qualquer outra alternativa de moradia nas nossas cidades. E nós estamos, além disso, saindo, ainda bem, graças à vacina, não é, gente? Graças à vacina é um avanço também da ciência, aqui no Brasil, inclusive. Estamos passando por um período de diminuição das mortes e esperamos sair da situação da pandemia. Mas estamos entrando em outra situação, que é a pandemia da fome, a pandemia do custo de vida. a Carolina Maria de Jesus escreveu que nós somos escravos do custo de vida. E hoje, com o desemprego da população, o preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, o preço do aluguel, ninguém consegue morar mais. Ninguém consegue. Se já era difícil antes escolher entre pagar o aluguel e colocar a comida na mesa, agora, nem pagar aluguel e nem colocar a comida na mesa. a população em situação de rua só cresce. E são famílias inteiras chegando nas ruas. Belo Horizonte abrigou e teve uma das principais experiências de organização do movimento da população em situação de rua, que foi o canto da rua emergencial, que funcionou durante um ano e meio, ali na Serraria Souza Pinto, mas foi fechada porque o governo do Estado entendeu que não era necessário mais continuar a sessão de uso do espaço, porque a pandemia estava acabando. A pandemia não acabou nem a situação da população em situação de rua. Na primeira época desse espaço, eles acolheram a população em situação de rua. O primeiro ano e o primeiro ciclo da pandemia, eles acolheram pessoas que já estavam nas ruas. No segundo ciclo, a maior parte de pessoas atendidas eram famílias inteiras que estavam chegando na rua naquele exato momento. nós não temos estudos públicos sobre isso, temos uma produção de invisibilidade em relação a isso, não tivemos senso, inclusive, para falar sobre o empobrecimento da população no nosso país, mas os movimentos se organizaram e fizeram pesquisas e mostraram que famílias inteiras estão chegando nas ruas das grandes cidades, estão perdendo a alternativa de alimentação e de comida. Então, a pandemia da fome continua. e é por isso que a luta contra os despejos não vai parar, inclusive, daqui a três meses. Daqui a três meses nós vamos ter que estar continuando lutando para falar que os despejos são inconstitucionais em qualquer circunstância. Porque esse país... Porque se moradia é um direito social e nem os municípios têm política de moradia, nem o Estado tem política de moradia, pelo contrário, tem política para leiloar terras ou, pior, especular com terras para o mercado imobiliário, que é o que eles estão fazendo. Se o governo federal acabou com a política de moradia, o povo não tem outra solução se não ocupar. E, olha só, nós tivemos, nos últimos dez anos, com certeza, e mesmo com políticas públicas federais, muito mais casa construída pelo povo pobre do que pelos governos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e, com certeza, pelo Estado como um todo. E a moradia, em muitos casos, construída de forma organizada pelo povo, de qualidade. Moradia com quintais, moradia onde cabem os filhos, onde cabe o conjunto da família, porque não é a mesma coisa de cada um no seu quadrado, comunidade é diferente, e nós, hoje, temos leis que garantem a construção de moradia, que garantem a regularização fundiária desses espaços, mas que não são cumpridas. A Zélia falou, nós temos lei nesse país para ser cumprida. O problema é que, por exemplo, a lei de regularização fundiária que permite que nós façamos uma regularização em massa das comunidades aqui no Brasil, só funciona para regularizar terra de quem tem dinheiro em área ambiental. É para isso que a nova lei de regularização fundiária tem servido, porque nós não vimos nenhuma iniciativa de regularização das terras e das moradias de forma consistente do povo nesse país, senão a partir de muita luta. Nós acompanhamos, por exemplo, não é, Freire Giovanna, o conflito da Isidora, que já era para estar resolvido há quatro anos quando foi firmado um acordo entre o governo do Estado e os ditos proprietários grileiros da terra e, até hoje, não se avançou em regularização fundiária naquele lugar. Então, as leis que estão aí não estão servindo para o povo, elas servem para regularizar as invasões, e aí sim invasões, porque eles não precisam, dos ricos. as invasões em áreas de comunidades tradicionais, as invasões dos ricos em áreas ambientais, para isso, sim, a lei de regularização fundiária tem servido e isso é um absurdo. Em relação aqui à mesa de diálogo, eu faço essa provocação mais uma vez de que a gente faça, de fato, essa reunião das câmaras municipais, dos poderes judiciários e com a mesa de diálogo, sugestão da doutora Cláudia. Porque foi informado aqui que estão 41 conflitos sem acompanhamento, mas a Comissão Pastoral da Terra, Freijo Vander, disse, tem mapeado mais de 300 conflitos fundiários aqui na cidade. E nós sabemos que essa invisibilidade dessas comunidades que não estão na mesa de diálogo, não são, às vezes, conhecidas pelos movimentos populares, não chegam nas defensorias e ministérios públicos, as pessoas estão sendo jogadas na rua sem alternativa. Ontem, eu estive no Cabana, discutindo a organização das mulheres contra a fome e descobrir que lá as comunidades estão sendo jogadas. Na rua, pessoas que moram há 10 anos nas suas casas sem nenhuma alternativa de moradia. Então, temos que mapear mesmo, temos que mapear para fazer valer essa conquista que foi a prorrogação do período de suspensão dos despejos pela ADPF. Isso é um ponto muito importante. E aí, gente, para um pouco terminar, porque eu acredito que a nossa luta agora vai ser de passar dessa conclusão de que despejos são inconstitucionais na pandemia para uma conclusão de que despejos sem alternativa, com violência, de forma forçada, vão violar direitos constitucionais em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E também no momento de construir nesse país e reconstruir esse país a partir de uma nova política habitacional. na semana passada eu estive com o Lula num condomínio do MTST lá em São Paulo, é um condomínio construído pelo movimento, onde a gente tem área de churrasqueira, parque para as crianças, apartamentos de grande tamanho, de grande qualidade, que mostram que é possível fazer política habitacional direito. Não esses caixotes que as construtoras fazem porque acham que o povo aceita qualquer coisa. não cabe como aquela que o Medioli construiu em Betim, que, além de ter 30 e poucos metros quadrados, inundou nas chuvas. Eles acham que o povo tem que viver de comer o osso, de comer o resto. Pois é. Complicado. Você tem que escolher se bota a cama ou se bota o guarda-roupa dentro do quarto. Então, isso não é política de moradia. Nós temos que ter política de moradia no nosso país e é muito importante que as comunidades que estão aqui organizadas percebam que a luta hoje contra o despejo não vai se encerrar quando a gente suspender o despejo. Que a gente, depois que conquistar a permanência das nossas moradias, e eu tenho certeza que essas comunidades que estão aqui organizadas vão suspender isso se fizerem luta e se estiverem articuladas, porque é isso, tentou despejar, às vezes, em contagem, tranca o anel rodoviário. Tentou despejar em Santa Luzia, tranca a contagem. Enquanto o povo começar a se organizar de forma articulada, a gente para os despejos no Brasil. Mas, mais do que parar os despejos no Brasil, nós temos que construir moradia, garantir terra para as mais de 7 mil famílias que estão com esse direito constitucional violado no nosso país. A alternativa justa e digna de moradia, nós vamos construir ocupando tudo. É ocupando terra, é ocupando também mandatos populares, como o da Andréia, aqui na Câmara Municipal, e é ocupando Brasília para tirar o Bolsonaro de lá e colocar, de fato, quem nos representa. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, Bela. Vamos ouvir o judiciário, vamos ouvir a doutora Cleide, que está aqui do meu lado, doutora Cleide. A audiência ficou longa, mas ainda tem o pinga-fogo. Então, quem está aqui e quiser fazer uso do microfone, assim que terminarmos com a mesa, o microfone é aberto. Mas é isso, é muita coisa no Estado. Ainda os indígenas não conseguiram chegar, para dizer também do caso de Brumadinho, nós estamos acompanhando aqui, porque a Vale coloca segurança na porta e não deixa os indígenas entrarem e saírem em uma fazenda que já foi destinada para reparar o dano ambiental. Os indígenas estão lá preservando a água, preservando a natureza, estão impedidos de ir e vir. Então, fica aqui no telefone, mas está... Nós vamos seguir aqui. Doutora Cleide, aparecida no Nepomuceno, defensora pública, dez minutos. Bom dia e boa tarde já. A gente está aqui falando de algo muito triste, muito sério, mas eu não posso deixar de registrar que também fico feliz de estar aqui presencialmente, sentindo a energia de vocês. Ainda estamos, ainda na pandemia, mas é muito bom já ter essa aproximação. E é bom também porque nós estamos aqui todos compartilhando de um sonho, um sonho muito singelo, o de que cada um possa ter a sua casa. eu só lamento que a gente fique falando para nós mesmos, falando para convertidos. O meu desejo, um dia, é que as nossas palavras aqui possam ecoar para todos aqueles que ainda não têm a sensibilidade de que morar é um direito. Enquanto a terra for uma mercadoria, ocupar... É uma necessidade inevitável que eu costumo dizer nos meus processos, porque habitar é uma necessidade do ser humano inevitável. A gente está aqui com a ADPF 828 do STF, que vale até dia 30 de junho apenas. E não podemos esquecer que essa decisão liminar do ministro Barroso, ela foi dada por um aspecto de saúde pública da pandemia. Ela não enfrenta a questão social das ocupações e dos despejos. Ela foi dada simplesmente nesse âmbito de saúde pública. Daí, a importância de nos debruçarmos, movimentos e instituições, sobre o problema social que está por trás de todas essas comunidades que estão ameaçadas. Queria aqui falar brevemente da campanha Despejo Zero, que conta com vários pesquisadores, com várias instituições que estão mapeando tudo isso. E, como o Jairo do MTST falou aqui, ela teve um papel importantíssimo para subsidiar toda... Subsidiar esse pedido que foi levado até o Supremo Tribunal Federal para conseguir a suspensão do cumprimento dos mandados de reintegração de posse da pandemia. Só que, reforçando, a decisão foi dada por causa de uma saúde pública de transmissão do coronavírus que, de fato, vai impactar toda a sociedade. Mas devemos lembrar que vai impactar a sociedade também o cumprimento de despejos que pode colocar muitas, centenas de pessoas nas ruas se nada for feito contra isso. Nos processos judiciais, ficamos em uma discussão entre o direito de moradia e o direito à propriedade. E, ainda que esteja na Constituição Federal, que a propriedade tem que cumprir a sua função social, como bem falou aqui o promotor de justiça, doutor Afonso Henriques, lamentavelmente, essa função social ainda não é diretamente enfrentada. Nos processos de reintegração de posse que eu acompanho há anos, é muito levantado a questão da propriedade, que é também um direito fundamental, garantido na Constituição Federal, mas que acaba sacrificando o direito de moradia. e só foi resolvido alguns conflitos possessórios no âmbito de mediação extrajudicial quando, de alguma forma, o direito de propriedade foi satisfeito. Aí eu cito, por exemplo, agora recente do Cidade de Deus, uma reintegração de posse do próprio município de Santa Luzia. Está para ser resolvido esse conflito por causa de uma cessão de um outro imóvel que o Estado está fazendo para satisfazer o direito de propriedade do município. As comunidades ali do da Grande Avernec, Rosa Leão, Esperança e Vitória também foram resolvidas mediante essa intervenção para satisfazer o direito de propriedade. Por que eu falo tudo isso? Que a gente, para a gente, esses três meses vão passar muito rápido. É importante, aí eu faço aqui um apelo para que o Estado, já que não tem política de habitação para garantir acesso à moradia, que pelo menos tente realmente fazer investimentos para que a gente possa resolver esses conflitos públicos, esses conflitos fundiários. O subsecretário de Direitos Humanos esteve aqui e não deu nenhuma palavra de alento do que tem para oferecer para resolver esses conflitos que estão na mesa de diálogo. Não teve nenhuma resposta satisfatória e precisamos de uma resposta satisfatória. precisamos, sim, resolver esses conflitos mediante investimento público do Estado para que essas famílias tenham o seu direito de habitação, sim. Porque também está na nossa Constituição Federal que os entes estaduais, municípios, Estado e União devem investir em políticas de acesso à moradia. Porque a gente sabe mais, sabe muito bem que no Estado, que capitalista que a gente está, que a terra é uma mercadoria e que o salário que as pessoas ganham não são suficientes para adquirir essa moradia. É necessário se fazer, então, políticas públicas enquanto não for possível superar esse estado de exploração que a gente vive. Já não vou usufruir aqui dos meus dez minutos, porque todos já estão ficando cansados, e como defensora pública é importante para mim ouvir e cada vez mais me inspirar nas histórias de vocês e ficar aqui comigo mesmo trabalhando em como a gente pode atuar. Porque acredito que as instituições públicas, todas elas, Defensoria, Ministério Público, aqui a Assembleia, são importantes nesse caminhar de conquista de direito. E aqui eu queria fazer uma saudação à deputada Andréia Jesus e como é importante pessoas que fazem um trabalho como ela tem feito, como a vereadora faz, e como é importante essas denúncias que ela tem a coragem de fazer tocando na ferida, tocando na ferida do racismo estrutural que existe, do preconceito. Por causa disso, já foi até ameaçada, mas continua aqui firme. Então, temos que valorizar muito pessoas com essa coragem. E é importante também a presença de todos vocês aqui nessa luta, demonstrando o que vocês precisam e que estão aqui para lutar pelos direitos de vocês. E parece que é falar de um bordão, mas juntos somos mais fortes. Obrigada. 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 Doutora Cleide, queria deixar registrado aqui também que nós já colocamos no sistema, na casa, uma aprovação de um requerimento para homenagear uma cerimônia, uma reunião especial de plenário para homenagear os 20 anos dos direitos humanos, o papel que a Defensoria Pública vem cumprindo em direitos humanos nesses 20 anos. E aí é imprescindível o reconhecimento desse trabalho, porque o cotidiano das pessoas é esbarrado pela polícia militar, são servidores públicos, os professores, os maiores judiciários de fato, quem nós encontramos maçã no lama em Brumadinho, acompanhando o cotidiano da luta, das mulheres que estão à frente das ocupações e a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública e Direitos Humanos precisa desse lugar de destaque e nós aguardamos com os outros deputados, ajudem assinando esse requerimento para ter uma cerimônia especial aqui, como outras cerimônias já homenagearam, inclusive, neto de D. Pedro II. Nós queremos homenagear a Defensoria. Muito obrigada. Vamos seguir. Está acabando. Vamos abrir o microfone. Vamos ouvir ainda a doutora Ana Cláudia. Desculpe. Me pediram para fazer um pinga-fogo. Tem uma pessoa aqui que vai precisar sair. É a Gleice. Gleice está aí. Ela podia... Cabana do Pai Tomás. Três minutos. Mas é importante. Ela disse que tem um filho que precisa da atenção dela em casa. A senhora também pode relatar isso, mas trazer as denúncias que a senhora precisa fazer, já que a senhora precisa sair antes do horário pinga-fogo. Fique à vontade. Fala, por favor, o nome completo para ficar no registro da casa. Meu nome é Gleice. E onde a senhora mora? Meu nome é Gleice Valenciana de Souza. Eu moro no Cabana. E o que acontece? Tem um mês, um mês e 15 dias, mais ou menos, eles me despejaram com a ordem que eles me colocaram para a rua. Eu estou meio nervosa. Pode ficar à vontade. Respira. Ele foi um oficial de justiça na minha porta e falaram comigo que eu tinha prazo de um mês para poder sair da minha residência. Isso eu recebi em janeiro. quando foi dia 18 de fevereiro, eles vieram, o oficial de justiça, mas a polícia me retirou da minha casa. Aí eles falaram assim que eu tinha que ir na prefeitura para poder recorrer a alguma coisa. Cheguei na prefeitura e eles falaram comigo que eu não tinha direito a nada. Aquela coisa que eles podiam me dar era um caminhão de mudança. E nisso, agora, eu estou no aluguel, eu tenho um filho que é autista, entendeu? O dinheiro que eu recebo dele, eu estou tendo que pagar a água, a luz, o aluguel, a despesa. Eu pago 500 reais de aluguel, estou com 270 reais de água para poder pagar, tenho a luz para poder pagar. Meu filho toma um medicamento, tem um remédio de 300 e poucos reais, uns cento e poucos reais, que é dois medicamentos que ele toma. E eu estou passando necessidade dentro de casa, por causa que quem está me abraçando na minha causa é a associação, sabe? Que não está deixando eu passar a forma de casa para os meus filhos. Eu tenho quatro filhos. No cabana, né? Vamos pedir informação à prefeitura, se trata de despejo administrativo, você sabe? A gente pode informar melhor que tipo. São várias famílias, não só eu, mas tem umas 15 famílias que eles desapropriaram. Deram 15 dias para cada uma, aí foi lá e quebraram a casa, depois deu mais 15 dias e quebrou a casa. Desapropriaram. Sabe? Isso. Eu me disponho, Andréia, quanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a ir lá na comunidade, e tentar compreender o que está acontecendo para que a gente não permita que isso continue. Não existe decisão judicial do tribunal que possa ser cumprida dessa forma durante a pandemia sem qualquer alternativa para vocês. Isso que eles estão fazendo, de novo, é ilegal. Eu procurei. Tipo assim, outros recursos, porque não tinha como eu sair de lá com quatro crianças. E o meu filho depende de mim. Agora mesmo me ligaram, falando que ele está dando crise na escola que eu tenho que buscar. Eu quero ter oportunidade de trabalhar, mas eu não posso por causa dele. Então, fica complicado para mim. Sim. Então, estou vivendo doações lá da associação, e está muito complicado. Tá. Nós vamos oficiar a prefeitura, mas também os órgãos de assistência para dar assistência, e vamos investigar melhor a Defensoria e o Ministério Público, entender como se deu esse despejo em um período em que estava suspenso. Então, se não obedece a STF, a gente precisa compreender, mas a gente vai te dar um retorno. Obrigada. A gente segue aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos ouvir agora a doutora Ana Cláudia da Silva, Alexandre, defessora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivo e Sociobietais. A senhora também tem dez minutos. Bom dia. Boa tarde, já. Boa tarde, deputada Andréa de Jesus, a todas, todos, todos presentes nessa importante audiência pública desta manhã. Também fiquei aqui ouvindo, escrevendo todas essas notícias que a gente teve nesse período da manhã e alguns registros breves também quero considerar, depois da fala também da minha colega Cleide, que tem aí junto aos conflitos fundiários urbanos também exercido um papel importante inclusive na prevenção e na também tentativa de evitar que violações de direitos aconteçam e como já dito também pelo procurador de justiça Afonso, são violações de direitos. Isso é importante registrar do ponto de vista jurídico, conforme está escrito na nossa Constituição, são violações de direitos, a retirada de famílias das suas residências para o nada, para lugar nenhum, sem que alternativas dignas sejam a elas destinadas pelo poder público. Então, ordens judiciais são válidas, é o poder público que determina a retirada de famílias, mas isso não significa que isso autoriza o Estado a violar direitos. É importante entender, né? E assim, eu acredito, eu acho que isso é um diálogo sempre necessário, até porque a gente está sempre em diálogo e participando de todas as mesas de negociação, das mesas de diálogo do próprio Tribunal de Justiça, que tem recomendação do CNJ, expressa nesse sentido, ela indica, inclusive, a resolução do CNDH número 10, que diz expressamente que não é possível retirar pessoas das suas residências para o nada, né? Porque elas não evaporam. Então, as alternativas, elas têm que ser alcançadas antes que qualquer medida dessa natureza ocorra. Então, como a gente sempre se manifesta, respeitamos todos os poderes e todas as atribuições a Polícia Militar exerce um importante papel que é de segurança pública que está lá na Constituição, mas efetivamente nós não podemos considerar que ordens judiciais sejam cumpridas com o apoio da Força Armada contra uma população sem que ela tenha seus direitos fundamentais garantidos. Então, há um poder, existe uma defesa e teses que nós acreditamos e apoiamos de que direitos fundamentais são atos mandamentais. O poder público não tem o direito de retirar esse direito fundamental daquelas pessoas que estão ali ainda que sob ordens judiciais. E exatamente por quê? Nós podemos, nós estamos aqui nessa manhã, nós vimos todos os órgãos que estão aqui presentes, a gente pode se reunir, pode encontrar soluções antes que esses malfeitos aconteçam. E todo o cumprimento de ordem de reintegração de posse com força armada, policial, acima de população vulnerável, desprotegida dos seus direitos fundamentais, são violações de direitos humanos. E por serem violações de direitos humanos, aqueles órgãos todos que estão ali são responsáveis. Não existe a responsabilidade também só por ação, por omissão, são omissos quando não destinam políticas públicas. Falar, eu não tenho condições, eu não tenho condições, tem condição para fazer muita coisa quando o interesse, como a Bela Gonçalves colocou, quando os interesses são privados e de pessoas importantes. Mas quando é para proteger a população, esses direitos, eles são violados como se aquilo não tivesse importância. Então, a nossa colocação é sempre nesse sentido, eu acho muito importante. E assim, estamos tentando construir. É importante entendermos que todos os atores que falaram e participaram aqui hoje têm um esforço hercúleo aí, tentado instaurar essas condições, a própria mesa de diálogo, Bela Gonçalves, eu estava lá, Freijo Wander estava lá em 2015 quando ela foi criada, Afonso estava lá. E é importante dizer esses nomes porque é uma caminhada sim, é uma caminhada de construção de políticas políticas que devem ser exercidas já neste momento porque são direitos fundamentais. Então, o Estado é responsável pela violação de direitos humanos dessas famílias todas que estão ameaçadas. Então, elas não estão vindo aqui na Assembleia ou até mesmo lá diante do ministro Barroso pedir favor. São seus direitos que estão sendo violados. E é assim que a gente tem que compreender esse assunto dessa manhã. Nós precisamos encontrar como Estado, como órgãos de Estado, meios, mecanismos que realmente garantam que essas alternativas sejam colocadas antes que ordens judiciais sejam cumpridas com o uso da força colocando essas famílias em maior vulnerabilidade. É exatamente disto que se trata. Então, todas as ideias, inclusive, essa de fazer o mapeamento, de encontrarmos um mecanismo de que a partir do momento em que a gente passe desse período pandêmico para uma situação onde essas ordens de reintegração de posse possam vir a ser cumpridas antes que isso aconteça de forma violadora. Antes que isso aconteça de forma violadora. Porque a gente tem aqui como instituição Defensoria Pública um trabalho que a gente venha enfrentando ordens que são cumpridas de forma violadora. Expedidas pelo Judiciário. Que não tem autorização também. E tem até recomendação do CNJ para que não proceda assim. Então, assim, ordens violadoras quando são cumpridas ainda que expedidas pelo Judiciário têm que ser combatidas por essas instituições e nós precisamos de forma urgente encontrar um meio, um mecanismo de evitar que esse tipo de situação aconteça. o Estado nesse momento ele é muito mais forte e ele é muito mais capaz e é o dinheiro do povo que nos remunera, né? É exatamente essas pessoas aí que fazem com que a gente possa exercer nossas funções e não acredito realmente que todos nós aqui reunidos e todas aquelas pessoas que não estão reunidas aqui e que agem por omissão na garantia de direito dessas famílias não sejamos capazes de encontrar né? Essas alternativas então também me coloco aí à disposição para participar dessa criação desse mecanismo aí que vai monitorar e vai trazer para uma realidade de sensatez né? De cumprimento de ordens sob o manto da legalidade né? Então assim pirindo a constituição da república violando direitos eu não estou sob o manto da legalidade que a gente encontre essa forma de realmente analisar casuisticamente todas as situações e jamais colocar pessoas no meio do nada sem nenhuma alternativa digna sem realmente olhar quais são aquelas questões e encontrar a via mais adequada para o exercício daqueles direitos fundamentais muitas questões foram colocadas deputada mas eu acho que todos aqui já falaram antes de mim muito bem não tenho outras questões a colocar né? Só registro aqui né? Que realmente algumas situações aqui como aquelas relatadas do quilombo de Croatá Gameleira e Sangradouro Grande em Januária nós acompanhamos junto com a mesa de diálogo junto com as outras instituições né? São questões que realmente nos fazem revelar a importância de um trabalho hoje já a partir de hoje né? Para evitar que situações como aquelas aconteçam onde direitos né? De grupos privilegiados fazendeiros né? E muitas vezes também até grupos né? Econômicos que pressionam as prefeituras para fazer ali os seus interesses né? Eles deixem de ser priorizados a e sejam aí priorizados esses interesses privilegiados né? Então o Estado precisa coibir essa forma né? De usar o Estado para fazer interesses particulares isso ao longo dos anos vem acontecendo né? E assim é difícil mas compreender mas é importante sempre colocar o que a senhora colocou logo no início da reunião né? De que ainda não se aceita neste Estado de coisas em que a gente vive né? Que saímos da senzala então os corpos desterritorializados esses que as pessoas acham que vão para o meio do nada né? Tem cor né? E a gente tem que falar sim em todas as nossas afirmações que isso faz parte do racismo estrutural do nosso Estado brasileiro que recusa a sua origem a sua raça a sua cor então as minorias políticas que hoje estão aí presentes na Assembleia representando todo esse coletivo de pessoas que estão aí em vias de ser desterritorializadas são corpos corpos negros que ainda não se admite nesse Estado que possam ter saído da senzala e que tenham direitos então a nossa responsabilidade é muito grande construir uma nação sem racismo não é fácil mas é para isso que nós todos estamos aqui então muito obrigada estamos juntos e eu também apoio aí a sugestão saída dessa manhã dessa audiência pública de criarmos esse mecanismo preventivo de diálogo com todas as instituições responsáveis por evitar violação de direitos muito obrigada obrigada doutora Ana Cláudia assim com uma consciência racial hoje tão importante nesse debate junto ao judiciário né e aqui eu queria compartilhar com vocês a imagem que a gente está que eu estou aqui acompanhando que eu estou acompanhando as pessoas que estão online e a comunidade sangradouro de croatá de januária estão aqui as quilombolas debaixo da mangueira acompanhando a audiência isso emociona demais não é algo inédito mas é importante mais a comissão de direitos humanos alcançar mesmo que forma remota as pessoas estão lá no cantinho do norte minas no seu cotidiano se alterar o cotidiano as pessoas estão aqui acompanhando e está muito bonita a imagem deixa aqui esse registro agora vamos abrir para o pinga fogo pinga fogo as pessoas podem fazer uso daquele microfone eu ainda não recebi as inscrições de quem tem desejo de falar mas deixa tem duas pessoas aqui na mesa que já faram essa fala Henrique está ali da CDD então pode fazer a fila ali quem quiser falar aí gente tem que falar o nome completo a cidade ou ocupação o nome da ocupação e a cidade três minutinhos para a gente fechar nossa audiência quem está aqui também na mesa a Márcia e a senhora ali do lado a mesma coisa três minutinhos e eu só preciso aqui uma questão burocrática prorrogo essa audiência para o tempo indeterminado Márcia três minutos Márcia Márcia Mello coordenadora nacional do MTST boa tarde gente boa tarde ou é bom dia boa tarde ainda meu nome é Márcia Mello sou coordenadora nacional do MTST moro em Diamantina nós temos também uma ocupação lá de 380 pessoas ficou melhor? tá bom então 380 pessoas e a área do do estado tá? e a gente sofreu e está sofrendo tudo isso que vocês acabaram de relatar aqui eu só queria lembrar a bancada e é que a gente não ocupa por por querer não por falta de opção e a pandemia só agravou a situação porque a nossa ocupação veio antes da pandemia então antes da pandemia a gente já viu a necessidade de ocupar que eu acredito que é o caso de muitas ocupações que está presente aqui de muitos representantes então o meu apelo aqui aos demais é isso é que tem um olhar mais carinhoso pra 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 nós da baixa renda o pobre mesmo porque está difícil mil e duzentos reais aluguel de quinhentos igual a a senhora acabou de relatar com quatro filhos essa senhora não está comendo gente como as demais famílias aqui presente nós estamos tentando sobreviver tentando sobreviver e está quase que impossível essa sobrevivência quase que impossível na nossa ocupação tem criança com câncer tem idoso com câncer tem criança deficiente tem idosos e assim e o descaso é total e pasme o prefeito acabou de doar dois terrenos pra maçonaria então Juscelino Brasiliano Roque ele acabou de doar dois terrenos pra pra maçonaria então se tem terra pra maçonaria tem que ter terra pra moradia nos nossos postos de saúde a maioria deles Andréa é alugado e eles estão doando terra pras entidades porque o prefeito também é maçom então essas coisas a gente não pode se calar a gente tem que denunciar sim e aproveitar o espaço dessa casa porque na nossa cidade nós não tivemos a porta da câmera aberta pra gente nós entramos porque empurramos a porta e aproveitar que essa casa tá de portas abertas pra gente e ocupar sim esses espaços e ocupar sim esse espaço e agradecer a bancada e vir pra cá e relatar sim denunciar sim porque aqui a gente pelo menos respeito a gente tá tendo e pessoas com capacidade pra nos ouvir e pessoas dispostas a nos ajudar e lutar pela gente então é isso aí fé na luta camaradas e vamos seguir em frente a senhora aí boa tarde companheiros boa tarde companheiros e companheiras cumprimentam a mesa em nome da comissão do direito humano foi um prazer conhecer as deputadas eu sempre falava pro Jair que eu tinha muita vontade de conhecer e hoje eu tô feliz de uma certa forma por estar aqui junto com elas meu nome é Rosa Marta de Souza sou coordenadora do acampamento Beira Rio é um acampamento de sem terra com característica urbana que hoje tem o Jairo como do do MTST que tá apoiando a gente continua nos apoiando eu venho de uma luta muito difícil muito perigosa luta essa desde 2013 já quase perdi eu vi a minha vida eu vi a minha vida lutando ali nesse acampamento são fronteira Minas Gerais são 146 famílias todo prefeito os dois últimos prefeitos que passou por essa prefeitura nunca nos auxiliou esse prefeito agora está trabalhando com a gente inclusive ele tá aplicando o reúrb lá no nosso no nosso assentamento foi protocolado segunda-feira com o juiz da vara agrária o reúrb só que nem o reúrb nem com o prefeito nos abraçando da Câmara de Vereadores o social nos abraçando conseguiu relaxar pelo menos relaxar as reintegrações de posse nós estamos aí se eu não me engano já para a sexta reintegração de posse que nós lutamos contra ela o nosso acampamento os lotes são um alquerão e mês são 72 mil metros cada lote o ano passado foi tirado 210 toneladas de silo de milho e 5.600 sacos de grão além das nossas hortas que nós temos orgânico nós estamos numa feira da reforma agrária toda quinta-feira nós trabalhamos na feira de domingo vendemos para as cidades vizinhas então a gente tem um número de produção muito grande todos moram nas suas terras com casas prontas moradias consolidadas além do leite também que produz granjas caipiras de aves caipiras granjas suínas e mesmo assim a gente está com essa grande dificuldade da reintegração de posse porque a usina que quer nos despejar não é a proprietária da terra é uma outra usina que supôs como proprietária e exige do judiciário que nos despeje para que ela venha tomar posse dessas terras são duas fazendas que aproximadas as duas junto dá quase 1.700 hectares 2.700 hectares e nós encontramos até agora só 1.000 hectares o restante está na mão dos grandes fazendeiros que mudaram as cercas de lugar mudaram as divisas de lugar a gente não sabe onde é a divisa dessas terras mas os despejos também só vem para os sem terra não vem um despejo para um fazendeiro não vem um despejo para ninguém da alta sociedade que está ali dentro daquelas terras só enxerga 146 famílias somente essas são enxergadas para o despejo nós hoje graças a Deus a gente não precisa de a prefeitura pedir uma cesta assistente social visita todos e fala olha hoje eu tenho orgulho de ver esse assentamento porque cada um vive da sua terra hoje ao invés de nós pedir cesta na prefeitura a gente doa a gente doa para a PAI a gente doa para as entidades oito anos de luta obrigada pode falar o seu boa tarde a todos meu nome é Samuel Pereira da Costa eu sou do DHB Direitos Humanos do Barreiro e sou um dos coordenadores da ocupação Vila Maria então em nome da nossa criança Axa uma criança de três anos eu quero saudar todas as outras crianças adolescentes que estão em todas as ocupações de Belo Horizonte e da região metropolitana e pelo Brasil bom pessoal a gente queria em primeiro lugar cumprimentar a deputada Andréia a vereadora Bela e a doutora Cleide e também a doutora Cláudia bom o nosso assunto ele é urgente como todos já sabem nós tivemos hoje ali uma reunião com o comando da polícia militar para estar realizando o despejo e me parece que os companheiros conseguiram uma segunda reunião para quarta-feira que vem e nós queremos deixar registrado essa situação aí com a lei do despejo zero eles insistem em fazer a desapropriação da Vila Maria mesmo porque lá pessoal é uma área de especulação imobiliária as grandes construtoras direcional a nacional fizeram prédios no local e eles sim degradaram o meio ambiente lá na época que tem família morando há 40 anos taqueliana filha da dona Maria uma das moradoras né dessa antiga empresa continental que é uma massa falida e a gente não sabe como que a prefeitura apropriou do terreno houve uma sobreposição no local mas ali nós temos prova dentro do processo de carteira assinada dos trabalhadores inclusive da família da dona Maria por isso que a ocupação nós temos o nome de Vila Maria e nós precisamos mesmo de um olhar né saber como que a prefeitura a gente vai nos cartórios de registro de nota não consta o nome do município lá mas o município teve uma liminar né de um dia por outro a gente costuma dizer que a justiça é cega mas tem hora que parece que ela tira a taja e enxerga né tem um ditado no direito né que indubre o pró-réu né na dúvida a favor do réu então a área lá está em dúvida e mesmo assim eles deram uma reintegração de posse para a prefeitura de Belo Horizonte então assim é uma questão que nós não aceitamos precisamos de todos os movimentos sociais que a gente não sabe se eles vão garantir realmente a lei do despejo zero ou se na próxima semana eles já vão lá né com seu aparato para despejar e o pessoal da Vila Maria já tirou isso em assembleia e está no sentimento que nós também não vamos sair deste local a não ser com luta vão ter que lutar muito e é isso que falou é uma ocupação olhando para a outra né vai despejar uma vai todo mundo para essa vai despejar a outra vai todo mundo para outra e uma outra denúncia que nós queremos fazer é sobre a guarda municipal de Belo Horizonte ela tem ficado 24 horas por dia todos os dias não deixando entrar nem um tipo de material para dentro da ocupação lá ainda nós estamos tem poucos barracos de alvenaria o restante é lona o restante são 120 famílias inclusive 35 famílias ficando numa cozinha comunitária e nós não conseguimos cobrir essa cozinha ainda colocar as lona porque nada entra lá a guarda municipal está fugindo as suas atribuições que o código o CPP fala que a guarda pode apreender materiais de produto de furto de crime e não esse tipo de produto então nós queremos aí garantir com o mandato aí da da Andréia da Bela que realmente nos ajude porque nossas famílias estão lá humilhadas e todas aterrorizadas lá com esse risco de despejo pessoal muito obrigado com luta com garra a casa sai na mar com luta com garra a casa sai na mar muito obrigado pessoal obrigada gente vamos tentar manter os três minutinhos para a gente conseguir almoçar aí mas eu quero só registrar aqui pedir fazer um requerimento informando a corrigidoria da guarda municipal de Belo Horizonte as denúncias que foram trazidas aqui se a se a guarda municipal está praticando terrorismo que é um crime inafiançável um crime hediondo esses guardas têm que responder na corrigidoria tem que ser investigado então por favor vou fazer um requerimento e pedir para a corrigidoria investigar pode três minutinhos boa tarde eu sou Sônia de Montes Claros Sônia Maria Pereira de Santos de Montes Claros estou aqui representando a comunidade Marielle Franco de Montes Claros onde existia um terreno vazio da prefeitura há 20 anos aí nós ocupamos lá vivi sem família formada por idosos com problema de saúde família com oito crianças nós não temos acesso a um crase escola posto de saúde não tem saneamento básico nem água e nem luz e aí tem sete anos que nós ocupamos lá e a prefeitura está querendo tirar nós de lá aí eu queria pedir as autoridades que vê-se isso aí porque as famílias que moram lá é tudo família de baixa renda carente não tem condições de pagar um aluguel e se sair de lá vai para a rua muito obrigado boa tarde meu nome é Valdomiro Pereira eu estou representando o gabinete da Isla Lourença com o mandato do movimento e também representando como eu eu mesmo também que sou um sem teto ainda estou na luta pela moradia e vim trazer aqui o apoio para essa luta esse ativismo e que a gente desde quando a gente nasce pobre a gente vê na luta um essa esse caminho para conseguir o que a gente tem por direito que é a moradia que eles tiram da gente através da opressão então e eu queria que faz um pedido porque igual o Jair falou que desafrouxou o nó e a gente não cair na armadilha do ano eleitoral porque o chicote também só muda de mão o longo é o mesmo a gente tem que manter firme na luta e buscar os espaços de resistência igual que é um espaço que a gente busca e não esquecer da luta do enfrentamento nas ruas que esse aí é que traz me dar natação para essa luta que é uma luta árdua eu participei de uma ocupação chamada Ilha Rosa e hoje eu estou na luta para receber a moradia então e também queria pedir que através do gabinete através do mandato até do pessoal de toda a luta eu ser incluído aí nessas negociações que está aí da mesa puxada agora para frente para a gente acompanhar de perto toda essa demanda porque acho que a luta por moradia é uma luta de todos ainda mais quem das minorias e até as pessoas lá da classe média que seja mais progressista que está aí no campo do progressismo defender essa luta então é isso aqui e ter um olhar para a Passão Vila Maria que está aí na iminência do despejo e a gente fazer alguns movimentos uma orientação lá não esquecer as bandeiras partidárias aquelas bandeiras dos movimentos a política e não pode ser despejado a gente tem que ir esse fim de semana aí vai ser crucial para a gente organizar o pessoal lá então é isso fica aqui esse rapelo aqui e vamos construir a luta aí ir para as ruas fazer movimento enfrentamento é isso aí boa tarde boa tarde a todos meu nome é Marcio Henrique da Chagas Canuto tenho 32 anos e sou morador da cidade de Sete Lagoas estou aqui hoje para representar mais de 100 famílias que moram na ocupação da cidade de Deus e reside geograficamente na cidade de Sete Lagoas é com enorme prazer que eu estou aqui para poder requerer os nossos direitos e hoje eu posso falar com propriedades que as ocupações são garantidoras de direitos e resgatadoras de valores então através da ocupação da cidade de Deus hoje eu consigo garantir a minha alimentação da minha família de mais de 100 famílias que lá reside as ocupações hoje não só a nossa mas todas que aqui se faz presente de maneira física ou remota garantem esse resgate de valores que o principal deles é a coletividade onde a gente trabalha sempre em coletivo um preocupado preocupado com o outro não só com questões físicas e alimentares mas a sua evolução a sua educação o seu progresso então para mim hoje estar aqui presente numa casa que se diz nossa e hoje eu posso ter certeza que é nossa porque a gente conseguiu entrar sem burocracia nenhuma e ver que a bancada é mais de 50% das mulheres ocupando e ver Andréia mulher negra na frente sendo presidente exercendo garantindo os nossos direitos ver a Bela como vereadora e poder estar aqui é satisfatório demais eu não consigo transmitir a alegria através das palavras mas eu gostaria muito de agradecer não só as ocupações mas o despejo zero que garantiu com que eu deitasse com que as famílias da ocupação da cidade de Deus deitassem e pudéssemos ter noites de sono tranquila que a gente não iria acordar com o batalhão com o exército com a cavalaria com a tropa de choque destruindo o nosso lar então hoje as ocupações e essa lei do direito do despejo zero garante que eu tenha um lá então hoje se o despejo zero acabar e jogarem as famílias na rua não só da ocupação da cidade de Deus mas as mais de 500 famílias que estão ameaçadas é um retrocesso é regredir na luta contra a pandemia e na luta contra a moradia porque antes da pandemia uma breve pesquisa que eu fiz era em torno de 5,7 milhões de famílias desabrigadas hoje nós estamos gerando em torno de 8 milhões no Brasil inteiro e em Sete Lagos esse déficit habitacional gira em torno de 15 mil então nós somos apenas 100 famílias que estão ali resistindo e lutando há dois anos por direito à moradia fora as outras 14.900 que ainda não tem moradia então hoje eu estou aqui para poder fazer valer o nosso direito porque nós somos contribuentes a gente contribui com os impostos imposto então nós temos o direito de exigir os nossos direitos eu sou decorador de festa então a pandemia simplesmente assolou tudo e qualquer tipo de fonte de renda que eu tinha então eu não estou ali porque eu quero porque eu quis e acredito que ninguém aqui também estaria numa ocupação se não houvesse essa necessidade então que os nossos direitos sejam válidos e cumpridos não só na constituição brasileira mas na realidade também muito obrigado eu me chamo Leonice eu sou da ocupação da fazendinha lá a gente somos do calafate e lá a gente vive assim de doações graças ao pessoal do mob que está sempre ajudando a gente o freio também está sempre apoiando nós e através disso que a gente está lá vivendo a situação lá é um pouco complicada porque a gente hoje está um pouco com medo porque a semana passada essa semana o pessoal do prefeitura estava tirando foto de lá então a gente está meio apreensivo né porque como é que a gente vai fazer com mais de 16 famílias e tem cadeirante lá tem deficiente então a gente não tem para onde ir a gente não sabe o que fazer então a gente eu sou uma mãe eu tenho três filhos os meus três filhos moram tudo lá eu vivo de reciclagem entendeu e não só eu tem mais pessoas também que vivem de reciclagem lá a gente todas as pessoas tem lá mas a gente são mulheres que moram lá tem um senhor de 90 anos e a gente está muito preocupado com essa situação para onde a gente vai que a gente não tem para onde ir que a gente não tem condições nenhuma dessas mais de 16 famílias não tem condições de pagar aluguel a gente vive de doações né o pessoal do mombe da gente cesta básica tem pessoas que vai lá levar roupa para a gente entendeu então a gente não sabe para onde ir nem o que fazer muito obrigado pela oportunidade boa tarde eu sou Isaac Gil Alves morador da comunidade Nelson Mandela onde se encontra ali no bairro Liberdade 2 divisa contagem e estou aqui representando né cada um dos moradores ali hoje nós estamos lá desde 2017 né hoje são 80 famílias que se que se ocupam aquele espaço entre elas são 74 crianças que estão estudando né e hoje nós estamos vivendo um momento de que eles estão pedindo a retregação de posse isso as casas estão todas consolidadas estão todo mundo já morando e aí a gente faz a pergunta nesse momento que colocar aquelas pessoas para a rua para onde que vão aquelas famílias porque ali tem pessoas que estão morando ali que são são mães solteiras que vivem em situações assim carente são tem pais de famílias ali que se encontram desempregados igual a Belinha mesmo citou por causa da pandemia perdeu emprego eu no meu caso me encontro nessa situação porque ela também citou um fato que diz que por causa dessa reentregação de posse desse despejo que estão querendo fazer a gente cabe dedicando tempo a lutar para não perder as nossas moradias e assim estou nessa luta e me encontro nessa situação mas eu gostaria de pedir né e no mesmo tempo perguntar por que que até hoje nós não tivemos uma resposta da prefeitura que não foi lá nos damos amparo nós aguardamos aí a prefeita Marília Campos de contagem está lá nos dando essa resposta porque nós necessitamos que eles venham para estar nos acolhendo assistência social até hoje nunca foi até lá fazer um cadastro ver o que que as famílias estão precisando de que que as crianças estão precisando então assim nós estamos lá na luta e agradecemos a força que a gente está tendo né da deputada Andréa de Jesus da Clarinha do Freijo Vande da brigada que está nos apoiando porque se não fosse por vocês nós não teríamos assim nenhum apoio e lembrando que esse terreno nós ocupamos ele porque a gente entendeu que chegou até a gente que era uma sobra de terreno que pertenceu ao Estado e por causa de forças né das pessoas em volta chegaram a fazer uma baixa assinada onde que levou né até essa tal proprietária que entrou na justiça justamente por isso então hoje nós sofremos lá um racismo como foi dito pela deputada um racismo porque através disso querem tirar a gente de lá dizendo que nós somos favelados desorganizados e lá nós estamos todos organizados sabe então nós estamos passando lá assim nós estamos tendo uma batalha diária com os próprios moradores em volta a qual dizem que as nossas moradias não é compatíveis com as construções deles né que são mais evoluídas e então assim nós sofremos esse esse racismo esse preconceito lá então desde já eu venho aqui agradecer a fala né e estamos aí na luta e nós não vamos desistir não mas mesmo assim eu quero uma resposta da prefeitura porque a prefeitura ela tem que estar nos apoiando dando um aparo a prefeitura de contagem é olha só é um absurdo né eles estão numa área que é resto né que deveria ser área destinada ao estado mas foi uma baixa assinada o condomínio do lado que achou que a moradia deles não era compatível com as casas do condomínio que está dentro do muro alto lá do outro lado que nasce o processo para retirá-los né mas a gente vai reforçar a cobrança da regional que ficou responsável por urbanizar ali o Liberdade 2 o trabalho de urbanização Liberdade 2 até onde a gente estava acompanhando era o bairro todo e vocês estavam incluídos e iam discutir o plano diretor tem questões burocráticas mas a gente vai cobrar ações imediatas ali que a gente sabe que precisa saindo daqui com esse compromisso conversar com a prefeita Marília Campos o Crás tá vamos reforçar também o pedido do Crás continuar visitando a comunidade né boa tarde meu nome é Genalda eu sou da ocupação Tomás Balduíno em Ribeirão das Neves e nós estamos lá há nove anos quase dez né estamos na luta aí também juntamente com vocês e trezentos e cinquenta famílias né aproximadamente e eu só tenho a agradecer né agradecer André de Jesus agradecer a bancada a essa liberdade da gente ter de poder estar aqui expressando as nossas dificuldades e agradecer as brigadas populares por eles terem ali nos acolhido estar sempre a nossa frente ali nos orientando o que é que nós devemos fazer e falar não não que eles estão nos manipulando né mas nos orientando o que nós devemos fazer nessa semana nós tivemos uma nessa semana não ontem né ontem nós tivemos uma reunião lá em Neves e a primeiro plano o secretário o Léo e o Marcelo são favoráveis a nós né porém como ele alega ser uma área particular é uma briga entre nós e o dito proprietário mas a princípio ele é favorável a prefeitura é favorável a nós mas de qualquer forma nós estamos aí nessa luta e agradecemos sempre a vocês que estão ali reforçando cada vez mais e nós estamos sempre lutando lá também a gente tem as nossas hortas comunitárias né a gente tira muito alimento de lá não é tanto assim como dessa outra aí que falou mas a gente também busca organização a gente busca coleta de lixo a gente busca estar solidário uns com os outros para estar ali reforçando aquelas necessidades que um precisa de uma água de uma luz aquelas pessoas que estão precisando de um alimento a gente faz uma vaquinha a princípio a gente tem uma ajuda lá também do da divina providência eu não recebo mas quem recebe eu acho que é da dessa é do Crás né não sei mas tem uma pequena ajuda né e tudo e eles querem esse dito proprietário quer nos tirar de lá para onde nós iremos se nossas crianças já estão na escola há mais de oito anos na escola tem crianças que já é nascida de lá tem pessoas que já casaram ali dentro já temos duas igrejas evangélicas lá dentro formada registrada né e tudo e vai se tem tanto está acontecendo tanto desabamento tanto desabrigado porque que eles vão desabrigar quem já está abrigado nossas casas são bem estruturadas são bem espaçosas são bem são com colunas firmes não é barraco meia ponta todas as casas são bem bem construídas mesmo e eu só agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui falando tenho nervosismo de estar falando mas eu agradeço todos vocês muito obrigada boa tarde cumprimento a todos da casa e os demais participantes meu nome é Kellen sou representante da comunidade Renascer das Torres da cidade de Uberlândia Minas Gerais nós estamos numa área de risco nós sabemos disso temos a consciência porque a gente mora na beira da BR a margem da BR 452 são barracas de madeirites barracas de lonas e fica também debaixo de uma rede mas a gente não estamos ali porque queremos estamos ali porque esse governo nos obrigou a estar ali e assim eles estão violando os nossos valores estão violando os nossos direitos temos valores à justiça temos valores à liberdade e eles esqueceram que o direito deles começa começa onde termina o nosso nós temos direito à moradia nós temos direito à liberdade temos direito à expressão então eles estão matando o nosso sonho o sonho dos nossos filhos a nossa dignidade em verdade são famílias que não dormem apesar que teve esses meses nem prologados mas mesmo assim o nosso medo é diário medo de chegar lá e meter a patroa em tudo medo de ser descumprido a lei igual está acontecendo em vários lugares então são famílias que clamam clamam por justiça clamam por moradia clamam por um dia melhor clamam pelos seus direitos pela sua voz ser chegada às vezes são chamados de favelados mas não somos favelados somos seres humanos e temos a nossa imagem também que é a semelhança daquele que nos deu a vida que permite que uma folha caia no chão pela permissão dele então estamos aqui hoje é para garantir que vamos lutar porque a luta começa agora ela não parou ela tem que continuar muito obrigada nós temos 120 famílias a camada temos a cozinha comunitária que atende também essas famílias desculpa que eu esqueci de citar também e a gente tem uma ONG lá dentro também que atende as crianças temos 73 crianças registradas e ao todo somos 446 moradores registrados também que a gente fez o levantamento temos a camada deficiente e lá o meio de sobrevivência hoje está sendo através da reciclagem ou até mesmo através da venda de balas no sinal para sobreviver lá as coisas chegam através de doações mas o que mais supriam a comunidade é a cozinha comunitária que foi criada lá tá bom? Obrigada Boa tarde gente Boa tarde gente meu nome é Joelma de Oliveira Dias sou moradora da ocupação Nelson Mandela em Contagem continuando as falas do meu companheiro Isaac aqui a nossa luta está com a nossa vizinhança que se sentem melhor do que a gente por morarem em casa melhores como tem comprovante de compra e vendas do terreno acho assim que não podemos estar ali naquele lugar e a gente tem muita coisa assim teve baixa assinada para estar tirando a gente usaram baixa assinada como se fosse para transporte e segurança só que na realidade nós fomos aprofundar essa baixa assinada não era para isso era para tirar a nossa comunidade aí venho aqui também em nome de todos os moradores agradecer Andréia de Jesus Frey Gilvan a Ana assessora e outras pessoas a mais que tem aí nos apoiado e vereadora Bela a gente espera sua visita lá também viu e muito obrigada gente deixo minha fala aqui tá boa tarde meu nome é Fabiano sou da comunidade dos Maria bairro vereda bairro vereda ribeirão das neves tem mora 120 moradores lá já tem 6 anos nós mora lá já teve já horto mas nós lutamos já conseguimos duas vezes lá lá lutamos no começo os guardas municipais atingiu com bomba espleito de menta bateram judiaram com muitas comunidades que a justiça já chega né a autoridade já chega batendo já agredindo os pessoal mas nós estamos lá ainda na luta na caminhada lá agradecemos a mesa agradecemos Fernanda obrigada Ana Zé Vê tá lá sempre apoiando nós e vamos que vamos não vamos desistir não o o cara da bobiliária lá tá tentando também é tirar a gente né cobrando os pessoal pra que nós tá desvalorizando o lugar o bairro e nós estamos lá na luta nessa guerra e nós vamos vencer sim estamos juntos nós somos uma família um dependendo do outro e vamos que vamos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus estamos juntos nessa guerra e Deus tá conosco e agradeço cada um de vocês que Deus colocou no caminho pra nos apoiar agradeço a todos uma boa tarde boa tarde gente me chamo Jéssica boa tarde me chamo Jéssica sou da ocupação candeeiros que fica no bairro Nova Gameleira na região oeste isso de Belo Horizonte é lá se encontra 70 famílias com 200 pessoas mais ou menos estamos em ordem despejo também e nós estamos aqui pra dizer que nós estamos da luta que nós não vamos desistir e estamos aqui também pra agradecer a toda brigada popular a vereadora Bela ao Freire Juventus e a todos e também estamos aqui pra fazer está fazendo um convite pra Andréia pra estar convite está nos visitando na nossa ocupação que você será será bem-vinda lá muito obrigada a candeeiro tem quantos anos já seis seis isso vamos aprovar aqui requerimento de visita técnica que a gente vai como comissão de direitos humanos tem mais peso é é a história repete é boa tarde né meu nome é Thaís eu sou das cozinhas da torre tá e nós estamos passando por vários problemas da torre nós temos 150 famílias das torres Uberlândia entendeu então hoje teve uma criança que foi pegar o moço comigo lá nas torres e perguntou pra mim assim tia o que a gente vai fazer se o trator passar aqui e por cima da minha casa né derribar a minha casa eu não tive resposta pra me dizer pra ele só olhei ele e abracei ele eu tô aqui com vocês pedindo ajuda apoio entendeu e fazer que vocês também podem ir lá conhecer a comunidade das torres muito obrigado boa tarde eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade né porque dificilmente nós o povo temos liberdade pra poder falar então esse é um marco na nossa história de nós podermos estar aqui presente e lutar por aquilo que é do nosso direito eu gostaria de ser breve mas eu queria compartilhar com vocês como foi que eu conheci a comunidade Tomás Balduino no Santa Margarida no Areias eu morava de favor minha irmã morava de aluguel com três crianças sendo gêmeos as duas crianças mais novas e um belo dia minha irmã me ligou e falou eu estou resolvendo um problema muito sério estou tomando uma decisão muito difícil na minha vida e eu falei pra ela onde você está ela falou assim eu estou numa ocupação porque o moço do aluguel me despejou me pôs na rua com os meus filhos e eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida agora a minha irmã estava desempregada porque ela é trabalhadora autônoma trabalha costurando hora tem serviço hora não tem e nesse meio tempo a dificuldade aumentou e ela não teve pra onde ir com essas crianças quando apareceu essa oportunidade dessa ocupação pra ela morar com esses filhos dela certo por que eu estou citando a minha irmã eu falo em nome de muitas mães eu falo em nome de muitos pais de família que estão aqui ninguém ocupa porque acha bonito ninguém ocupa porque acha legal porque acha bacana muito pelo contrário existe muitos desafios existe muitos medos muitas inseguranças mas uma mãe de família tomada pelo seu medo pelo desespero de saber onde vai estar onde vai dormir com seus filhos um pai de família vai pegar essa primeira opção me desculpem ser sinceros mas ninguém aqui está nessa situação porque gosta porque quer porque quer tomar terra de ninguém não é assim eu sou vítima da chuva moro na Tomás Balduino estou numa área de risco minha casa está toda trincada toda quebrada fui notificada pela defesa civil para poder estar sendo retirada da minha casa segundo informações de terceiros o auxílio emergencial que eles oferecem me parece que é de 400 reais e por três meses então quer dizer querendo ou não eu ainda estou segura dentro da minha comunidade porque eu estou na minha casa e se eu sair de lá e for para o aluguel desempregada como que eu vou pagar água como que eu vou pagar luz e depois que vencer o tempo de auxílio eu vou para onde vai ser feito o que comigo vai ser feito o que com aquelas famílias que estão lá inseguras com seus filhos quantas mães estão desempregadas e não tem condições de pagar o aluguel então eu venho aqui em nome de todas as mães venho aqui ajudar apoiar todas as comunidades e principalmente lá onde eu estou a comunidade Tomás Balduino então falo em nome de todas as mulheres vamos lutar vamos buscar que em nome de Jesus Cristo que é ele que vai na frente nós vamos vencer muito obrigada amém boa tarde a todas e a todos saúdo e cumprimento a cada lutador e cada lutador das ocupações urbanas ocupações rurais também que estão aqui e saúdo a todos na pessoa da deputada Andréa de Jesus e cumprimento pela realização dessa audiência meu nome é Amanda faço parte das brigadas populares organização também de luta e defesa do direito eu quero frisar essa palavra do direito a moradia digna e também através das ocupações urbanas cito aí como exemplo diversas ocupação Candeeiro está aí presente ocupação Dandara na cidade Cidade de Deus e Sete Lagoas nesse processo de auto-organização nesse processo de defesa judicial também e estamos aqui para fazer duas pontuações a primeira delas desde já colocar enquanto organização também a disposição para compor a câmara temática a câmara técnica que foi proposta aqui pela doutora Cláudia a Direitos Humanos Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público para também fazer parte inclusive como informou a camarada Flávia a campanha Despejo Zero pode também conceder a partir de sua base de dados da informações para esse mapeamento a ser levantado em relação às ocupações mas principalmente para reivindicar que esse espaço se torne um espaço de garantia de direito à moradia digna não um espaço de se negociar despejos não um espaço para tratar dos despejos mas sim como outra lógica distinta do que a gente tem visto muitas vezes a mesa negociadora do Estado funcionando que seja um espaço para pensar alternativas e garantias de direito a moradia de dignidade para as famílias cujas lutas e os conflitos chegarem ali nesse espaço algo importante a ser dito e como já foi colocado aqui defender não é invasão em momento nenhum as ocupações urbanas ou as ocupações camponesas são invasão invasão é o que as mineradoras querem fazer nas terras indígenas é o que a gente vê o monocultivo do eucalipto fazendo nas áreas quilombolas e tradicionais do interior do nosso Estado e por todo o Brasil e como sempre não quer muito colocar precisamos derrotar Bolsonaro derrotar o bolsonarismo então fora Bolsonaro e fora Zema é isso O deputado André me permita em um minuto fazer dois pedidos e uma pergunta quero pedir a mesa de negociação do Estado de Minas Gerais que faça o milagre de ampliar em muito o número de ocupações do campo e da cidade que estão tramitando na mesa em outubro de 2020 nós da Comissão Pastoral da Terra com a participação dos movimentos sociais fizemos um dossiê um relatório que demonstra que no nosso querido Estado de Minas Gerais tem mais de 300 ocupações japonesas e urbanas que estão sob ameaça de despejo segundo pedido queremos pedir a todos os juízes juízas desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas pelo amor de Deus já que tem mesa de negociação no governo de Minas e foi criado o Sejus que sente conciliação que antes de determinar liminar de reintegração de posse envia esses processos para a mesa de negociação e para o Sejus que para se tentar uma solução justa e negociada e a pergunta deputada Andréa de Jesus eu acho que precisa averiguar também porque está causando algo muito grave eu quero perguntar para a polícia militar do Estado de Minas Gerais porque que no momento em que a ocupação da Vila Maria estava após se manifestar na porta da Prefeitura de Belo Horizonte rodeou o quarteirão assim e chegou na porta do Tribunal de Justiça e não tinha nenhum policial da PM lá formando aquele paredão na porta do Tribunal essa é a rotina toda vez que nós vamos fazer uma manifestação sempre quando a gente chega na porta da Prefeitura na porta do Tribunal está lá um paredão de policiais então a PM foi negligente e não protegeu os vidros da porta do Tribunal a PM só chegou depois que alguém quebrou um vidro lá e esse quebrar o vidro está causando agora a iminência e o risco gravíssimo de se despejar 120 famílias em extrema vulnerabilidade e sabemos que esse fato aí que foi depois notificado pelo Tribunal duas horas depois e se influenciou para o desembargador não derrubar eliminar então quero aqui meu nome Frei Gilvani em nome da Comissão Pastoral da Terra pedir pelo amor de Deus não despeja 120 famílias da ocupação Vila Maria são famílias de extrema vulnerabilidade não está provada ainda as famílias não estão lá devastando nascente quem matou nascente lá foi a construtora direcional a 400 metros de distância eles estavam não dentro do parque municipal mas está ao lado do parque o terreno estava abandonado então alto lá com esse despejo da Vila Maria porque se acontecer será uma brutalidade no meio dessa pandemia obrigado deputada pelo espaço aqui obrigada Frei nós precisamos ir fechando a audiência tem uma outra audiência nessa mesmo plenária às duas horas nós precisamos encerrar aqui mas eu deixo a palavra aqui a senhora Ariane quer trazer alguma coisa o microfone não abriu está tentando lá se essa é aqui ou lá tem que clicar em cima então enquanto a Ariane está tentando abrir o microfone ali ela é da subsecretaria de direitos humanos da secretaria diretora de política de promoção e educação em direitos humanos agora sim deputada deu certo pode falar pode pode com a vontade tá bom bom primeiramente primeiramente boa tarde deputada de Jesus boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui desde as nove primeiro dizer que de ontem para hoje a gente está com o processo de reprogramação de toda a nossa agenda em razão dessa de mais uma prorrogação da DPF bom e aí eu queria só ir nos pontos mais específicos que eu acho que vieram para a mesa porque eu acho que também a gente tem que lidar com os casos concretos assim tem sido né e aí primeiro só pedir a Flávia para que possa né a gente já está com o pedido né da ocupação professor Fábio Alves para a reunião da mesa né a gente já tem as informações o histórico né inclusive as tratativas anteriores então informar que a gente já está com o pedido para a mesa né realização de plenária a gente já tem as informações também das urgências da decisão pela reintegração enfim mas com a decisão de ontem também altera um pouco aí o cenário né e seguir aqui na sequência no que tange ao pedido salvo engano foi feito aqui né um pedido para que a polícia militar né possa informar aí os comandos das regiões integradas de segurança pública né quanto a decisão de ontem da prorrogação e aí a gente já até providenciou aqui para o nosso ponto focal né que é o coronel Godinho na DOP da polícia militar a gente já formalizou para eles esse pedido para que informe a todos os comandos da decisão então calhando aí a muitos dos pedidos né que que a gente tem insistido para que haja né um diálogo e uma solução antes de toda e qualquer manifestação né da polícia militar no que tange ao apoio quanto ao cumprimento das reintegrações né porque também a gente entende que aí um movimento anterior né dos próprios da própria defesa né dos próprios órgãos do sistema de justiça quanto ao entendimento dos casos concretos então a gente já fez essa comunicação viu deputada mas sugiro também entrar com requerimento formal né da própria audiência para que a gente reforce aí esse pedido e o outro que é justamente o alinhamento né e aí eu quero destacar aqui não só a urgência mas a necessidade da gente ter esse apoio né no que tange ao estabelecimento desse canal né que a mesa possui historicamente desde a sua criação né o resultado de muitas mãos aí históricas de lutas de movimentos e de representantes das instituições aqui democráticas né esse espaço da mesa de diálogo como um espaço de diálogo de governança com essa capacidade específica de é providência voltou aconteceu gente eu tô falando aqui tinha travado a gente só tá aí com o tempo apertadinho aqui eu tenho que fechar essa audiência pra começar uma outra tá bom bom é só pra reiterar que a gente já né fará né a nossa intenção né com os órgãos que estão compõem a mesa né criar uma instância específica pra fazer esse diálogo hoje a gente tem as plenárias da mesa e as câmeras técnicas mas é porque a gente precisa do poder executivo no que tange ao provimento das políticas habitacionais e socioassistenciais então a ideia da doutora Cláudia né a gente já vinha dialogando um pouco então eu queria que esse requerimento fosse também formalizado pra gente ter aí o fôlego e as provocações pras áreas específicas né as prefeituras atinentes aos casos e etc e outra coisa que eu gostaria né e pediria ao Frei que nos encaminhasse também né esse dossiê pra gente fazer uma análise desses casos mas também colocar à disposição o e-mail da mesa toda e qualquer pessoa ou movimento ou instituição pode solicitar né a mesa trabalha por demanda então a gente precisa ser provocado então peço pra que nos acionem pra análise do caso e justamente né pra que a mesa tenha aí a oportunidade de acompanhar o caso em questão bom acho que tem outros vários pontos né que foram tocados mas são de casos específicos eu imagino que vocês vão organizar isso tudo todas essas informações e requerimentos e aí coloco aí à disposição né o nosso espaço né a mesa de diálogo é um espaço coletivo que permeia diversos grupos movimentos instituições então a gente se coloca à disposição de todas e todos aqui presentes e parabenizar mais uma vez pelo esforço dessa casa em pautar esse debate que é sempre urgente pra ontem e necessário obrigada deputada obrigada ariana grande parceira acompanhou a gente lá no caso da cdd uma contribuição fantástica a mesa precisa se ampliar ampliar as competências que a gente sabe que alguns resultados foram muito positivos e a gente precisa parabenizar então nós vamos encerrar a audiência alguns requerimentos a gente formulou aqui alguns eu já falei em voz alta outros serão lidos e aprovados na próxima comissão de direitos humanos ordinária onde tem a presença de outros parlamentares e com isso nós teremos coro para aprovar mas a gente sai daqui mais esperançoso mesmo não só porque nós temos três meses para nos organizar e de fato impedir que haja qualquer despejo mas também essa proposta de ter uma câmera que envolva outros atores principalmente os gestores locais que é os prefeitos as secretarias de assistência para pensar a estratégia de proteção e também de evitar que qualquer despejo aconteça porque a nossa luta é pelo despejo zero e que as pessoas de fato já estão em suas moradias permaneçam e que as outras políticas cheguem a essas moradias então cumprida a finalidade dessa reunião eu agradeço os parlamentares que aqui passaram deputada Leninha o governo do estado pela sedese todos os órgãos do judiciário os lutadores e lutadoras que aqui tiveram movimentos sociais organizados moradores cumprida a finalidade perdi aqui fechamento da ata convoco os parlamentares para a próxima reunião extraordinária e determino o fechamento da ata obrigada obrigada para a próxima reunião a próxima reunião a próxima reunião